Senhoras e senhores, boa tarde. Sou o coronel Delvegues, vice-militar do Estado de São Paulo, e convidado para mediar esse nosso encontro hoje sobre o protocolo de atuação de polícias ofensivas em contextos críticos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade ao Fórum Brasileiro de Espanhola Pública, e, portanto, mais uma vez, ao 16º encontro, já numa tradição de enriquecer o debate sobre segurança pública no Brasil, e nós temos a plena consciência de que segurança pública não é só uma questão de polícia, na medida em que, por exemplo, a comunidade acadêmica se deduça sobre questões de segurança, todos nós sermos enriquecidos dessa prática de construir todos os elementos de segurança pública em forma conjunta, e então gostaria de deixar muito claramente o meu agradecimento e o reconhecimento da importância dessa iniciativa que o Fórum Brasileiro de Espanhola Pública tem já há 16 anos. Agradecer também à Fundação Jardílio Vargas, que é nosso entupiano nesta tarde, para que nós façamos essa discussão. E eu tenho, me acompanham aqui à mesa, três grandes especialistas dessa temática, que são, aqui eu vou usar a ordem hierárquica para a gente fazer a apresentação, o nosso tenente coronel Hugo, do Araújo, da Comissão Poloviária do Estado de São Paulo, o capitão Estilo Oliveira, de Minas Gerais, da nossa irmã, de Minas Gerais, e a nossa capitão, Fernanda Cristina Araújo Nossa, da Comissão Militar do Estado de São Paulo também, eu tenho certeza que o nosso encontro vai ser muito divertido e nós poderemos ser muito intensivos na discussão que vai seguir aqui. Com o acordo prévio de todos os nossos três palestrantes, nós teremos cerca de 20 a 25 minutos de apresentação de cada um, para podermos ter tempo suficiente para depois propor um debate acerca daquilo que foi apresentado e de termos correlatos aqueles que foram apresentados também. Então, bem-vindos todos, tenho certeza que será muito enriquecedor para todos nós esse debate. Com o acordo prévio de todos os nossos palestrantes, a gente vai começar com a apresentação do capitão do presidente coronel Hugo, depois veremos a do capitão Estilo, e finalmente, mas não menos importante, a da nossa capitão Fernanda. Tá ótimo? Fique à vontade, a pessoa vai colocando a mão. Vamos posicionar desse lado aqui, que eu vou ocupar a câmara da tradução. Com a permissão do coronel Delpécio, a quem eu agradeço a apresentação, e me deixa muito honrado pelo professor no doutorado, e atual comandante do Centro de Autos e Estudos de Segurança. Parabenizo também os demais membros da mesa, o capitão Steven e a capitão Fernanda, de Minas Gerais e de São Paulo. Agradeço também ao diretor-presidente Renato Sérgio de Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E eu entendo que a convocação para participar de um desses encontros, como o comandante colocou, é um prestígio para a nossa. É como se fosse uma seleção brasileira. Eu sempre acompanhei os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública como ouvinte, como receptor, nunca participando da produção de conhecimento. Agradecer também a Betina pela organização e pelo contato que nós tivemos, e a todos que estão aqui acompanhando. Espero que seja aproveitoso. Quando foi exposto o tema protocolos de atuação de polícias em contextos críticos, o maior desafio foi conseguir condensar contextos críticos em 20 minutos. A polícia militar praticamente só trabalha com contextos críticos o tempo todo. E esses contextos vão se alterando com o tempo. E eles vão desde problemas que às vezes são muito pequenos, e se tornam grandes até problemas complexos que atingem uma dimensão mundial. Eu escolhi, dentre os tantos contextos críticos que existem, meia dúzia, literalmente, de imagens que falam sobre contextos críticos em âmbito internacional e em âmbito nacional, e esses contextos ajudaram a mudar a maneira como se lida com o contexto crítico tanto no mundo quanto aqui no Brasil. Essa primeira foto, talvez, acho que seja a mais antiga e a menos conhecida, é o Levante de Watts, aconteceu num bairro de Los Angeles, e que acabou gerando a criação de uma tropa de choque da SWAT, um grupo de operações especiais, em Los Angeles, que é a precursora dos nossos grupos de operações especiais. A segunda foto aqui, acho que todo mundo já deve conhecer, ela aconteceu em 1972, na cidade alemã de Nulímpia. E ela acabou gerando esse evento, que foi um sequestro de atletas israelenses durante os Jogos Olímpicos, dentro da Vila Olímpica, de terroristas de um grupo terrorista palestino, e eles exigiam a libertação de colegas deles que estavam em poder de Israel, isso dentro da Alemanha. Essa Olimpíada era para ser conhecida como a Olimpíada da Paz, para mudar a cara da Alemanha, que tinha participado da Segunda Guerra Mundial como nazista, como a inimiga, para se tornar amiga, e era para ser conhecida como a Olimpíada entre o Mark Spitz, o atleta norte-americano de natação, conquistou sete medalhas, e ficou conhecida por esse evento, esse é o ponto principal. Essa terceira imagem é a mais recente, todo mundo aqui já conhece, foram os ataques que foram feitos, quatro ataques com aeronaves aos Estados Unidos, que mudou também a forma... Isso aqui gerou uma mudança na forma de se lidar com eventos críticos. Esse aqui gerou uma outra mudança depois dessa, e teve alcance mundial. Os Estados Unidos se postaram de maneiras diferentes, eu trouxe até alguns livros aqui, depois vou explicar aos senhores o porquê que eles têm essa importância. Esse caso aqui foi um pouco mais pontual, mas também um evento crítico, que refletiu bastante em críticas e em mudanças de postura da Polícia Militar de São Paulo. Aconteceu em 2008, foi o caso Eloá, conhecido como o caso Eloá. Esse daqui, houve dois episódios desse, quando uma facção criminosa que havia presídios, fez uma série de ataques deliberados em 2006, e em 2012, sempre em saídas temporárias, e aí a Polícia Militar teve que lidar com esses ataques generalizados, múltiplos ataques. E no último aqui, esse daqui é o mais recente, eu tentei uma foto melhor, mas não tenho uma outra imagem, é relativo aos crimes ultra-violentos contra o patrimônio, ou apelidado como o novo cangaço, ou batizado como domínio de cidades, de acordo com um projeto de lei que foi feito recentemente, foi aprovado recentemente, para tentar endurecer as penas de criminosos que em grandes organizações criminosas, ou associações criminosas, perpetram crimes, roubando, geralmente, depósitos de valores. Sobre a parte de polícia ostensiva, a previsão legal e constitucional, todo mundo sabe, o 144 da Constituição Federal está previsto, que a Polícia Militar é responsável pela polícia ostensiva e preservação da ordem pública. A Polícia Militar de São Paulo, ela é organizada por forma de um sistema de gestão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tanto gestão administrativa, quanto gestão operacional. Então, tudo está previsto, primeiro nesse gestão, para depois ser implementado, para organizar a polícia. É importante colocar aqui, a gestão pela qualidade, é um dos três estripés que norteiam a Polícia Militar, sendo acompanhado pela filosofia de Polícia Comunitária e por direitos humanos. Então, o GESPOL, ele está de acordo com o plano de comando da Polícia Militar 2020-2023, que também está de acordo com o plano plurianual governamental, e, em razão, mais focado no contexto de eventos críticos, o gestor determina matrizes organizacionais e operacionais de acordo com os níveis de resposta. Ou seja, você tem níveis de resposta emergencial e efetivo. Quem atua no nível emergencial em um evento crítico? A tropa convencional, o policiamento que nós chamamos de territorial, que é o primeiro policial que vai intervir. E, o nível de resposta efetivo, uma unidade especializada, provavelmente subordinada a um batalhão de operações especiais ou um batalhão de choque. Então, esses grupos de resposta especial é que nós temos disponíveis a Força Tática, os batalhões de ações especiais policiais e o policiamento de choque. Força Tática é a tropa de resposta de um comandante de batalhão, um pouco mais localizado. Batalhão de ações especiais é a tropa de resposta de um grande comando, de um coronel que ocupa uma região, uma zona de São Paulo ou uma região do interior. E o policiamento de choque é a tropa de reserva do comando geral da Polícia Militar, e vai depender quem vai atuar do tamanho dessa crise, do tamanho desse evento crítico. Quando se fala de contextos críticos policiais, a gente precisa primeiro conceituar o que é contexto crítico. Sempre a gente remete aos conceitos de crise e de incidente crítico. O primeiro conceito de crise, o FBI, quando teve aquele caso que eu falei lá em Munique, eles perceberam que houve um problema muito grande para a polícia alemã e para o governo alemão administrar a situação. Para quem, eu recomendo que assistam, depois eu vou falar ao final, um documentário chamado Andei em Setembro, que é um dia em setembro. Esse documentário é extraordinário. Ele fala sobre a Olimpíada de Munique e ele foca muito nessa parte de terrorismo também. Não só sobre o desempenho dos atletas, mas também sobre essa parte. E quando aconteceu esse fato, os Estados Unidos, o FBI, começou a analisar que houve uma série de problemas de interação do governo alemão com outros órgãos, entre si mesmos. E que aquele evento, ele exigiu uma resposta especial que não estava acontecendo naquele momento. Então, é um evento crucial. Então, crucial. Crucial vem de cruz, de crucificante, que envolve o risco, a vida de alguma pessoa. Exige uma resposta especial de polícia, ou seja, não pode ser uma polícia convencional. Se vocês terem uma ideia, nesse documentário tem uma imagem que seria irônica se não fosse trágica. Os terroristas estavam dentro de um dormitório, cinco terroristas com dez atletas. Na verdade, com onze. Um morreu logo na tomada. E eles estavam lá dentro e o governo alemão estava tentando negociar com eles e os policiais estavam tentando fazer uma invasão pelo local. E um dos acordos que havia com a polícia alemã não usava o fardamento. O fardamento transmite uma imagem negativa. Então, todos os policiais na Vila Olímpica tinham que usar o agasalho. E um desses policiais tentou passar por cima do dormitório com um fuzil para ver o que estava acontecendo lá dentro. Os terroristas estavam com a TV ligada assistindo tudo que estava acontecendo. Na hora que ele coloca o fuzil para lá, o terrorista coloca o fuzil dele para fora para avisar olha, eu estou aqui e estou assistindo. Que é um erro crasso que hoje não existe mais. Na parte de contenção, nós vamos falar mais adiante, você não permite esse contato todo com o mundo exterior, com toda essa informação. Porque quanto mais confortável o causador da crise, mais pior acaba sendo para a polícia. E a FIC assegurar uma solução aceitável. Então, essa solução aceitável ela tem que ser em três níveis diferentes. Nos níveis legal, ético e moral. Tudo que nós fizemos em primeiro lugar nessa ordem de valores, nessa ordem axológica tem que estar dentro da lei. Depois, no nível ético, ou seja, nos níveis normativos tem que seguir as nossas normas que são complementares às leis. e, por último, no nível moral. O que nós fizemos tem que estar dentro do aceitável pela sociedade. Isso aqui foi introduzido dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo em 1995. Começou a ser desenvolvido nos anos 70 lá nos Estados Unidos, mas demorou muito tempo para chegar aqui. Só nos anos 90 que chegou ao Brasil o intermédio, então, capitão Mascarenhas, hoje coronel da reserva. E começou a ser implementado dentro da Polícia Militar. Em 1998, a Polícia Militar editou sua primeira norma, sua primeira diretriz de gerenciamento de crise. E o conceito de incidente crítico, ele veio logo depois. Nós começamos a usar o conceito de crise com tênis, ou larga, negociar, ter a mnemônica inicial, que todo policial sabe quando vai até uma ocorrência, só que esses eventos críticos eles foram ficando muito mais complicados. Eu vou citar um caso que eu não coloquei aqui, mas que poderia ter sido colocado, o Massacre de Suzano, quando alunos lá entraram na escola e como atiradores ativos, que é o conceito que a gente usa, doutrinário, começaram a atirar entre todo mundo. Não dá para conter, isolar e negociar, chamar o apoio do grupo especializado, o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, até eles chegarem. Essa primeira tropa, ela tem que saber aduar nessa circunstância. isso daí pode acontecer para qualquer outra coisa. Até para... Eu já fui de Grupo de Ações Táticas Especiais, já fui de troca de choque. Hoje eu estou aqui no policiamento rodoviário. No policiamento rodoviário também há eventos. Tombou uma vez um caminhão aqui em São Paulo com produto químico, a gente chama de produto perigoso, e aí bloqueou os marginais. Bloqueou os marginais e gera congestionamento. Gerou congestionamento, as comunidades lindeiras, os criminosos, começam a ir para o congestionamento para assaltar os motoristas que estão por lá. Ou seja, esse conceito inicial de crise e as medidas iniciais de controle do primeiro interventor eram insuficientes para fazer. Aí foi emprestado um outro conceito, esse muito mais recente, pela Associação Federal de Emergência, de gerenciamento de emergência lá dos Estados Unidos, que ampliou esse conceito de incidente crítico, de crise para incidente crítico. É uma ocorrência natural ou de causas humanas, ou seja, aí já inclui um acidente, uma catástrofe, um sinistro de trânsito, outras coisas mais, que necessita de uma resposta provavelmente especial, está aqui em Cristo, para proteger a vida com a liberdade. Então, eu até fiz aqui um desenho emprestente, uma obra nossa que está por aqui, o conceito de crise mais localizado e o conceito de incidente muito maior, muito mais amplo. Então, o gerenciamento de crise, como eu bem falei, ele vem em ocorrências, com reféns suicidas, terroristas, motins e explosivos. E as medidas iniciais de controle do primeiro interventor com ter isolado e negociado. E a genialidade do conceito de gerenciamento de crise foi trazer para a polícia militar a prioridade no emprego de meios de uso da força. Então, as alternativas táticas para a resolução da crise, pela primeira vez, houve negociação, técnicas não letais, tiro de comprometimento, que é o disparo que é feito pelo sniper, e a invasão tática para a solução dessa crise. E o objetivo principal, em primeiro lugar, preservar vidas e, em segundo lugar, aplicar a lei. Sempre, em primeiro lugar, preservar vidas. E quando se coloca preservar vidas, é diferente de salvar vidas. Quem salva vidas, bombeiros, médicos, enfermeiros, nós policiais, às vezes, até por força de lei, por legítima defesa, temos que valorar vidas de modo que há vidas mais e menos importantes numa ocorrência. Aqui, o sistema de comando de incidentes, ou seja, ampliou aquele conceito que eu tinha falado de gerenciamento de crise para algo muito maior. Quando houve os ataques às flores lá no 11 de setembro, os Estados Unidos resolveram fazer uma comissão para estudar o porquê que estava, o porquê que gerou esse problema, o porquê que aconteceu dos ataques, e porquê que nós não tínhamos como prevenir. E os Estados Unidos, o país, a maior democracia do mundo, fez uma comissão envolvendo pessoas de todos os órgãos. Eles eram muito democráticos, ao ponto de convidar um jornalista para participar da comissão. Esse jornalista, o Philip Schenner, escreveu um livro chamado A Comissão, A História Sem Censura da Investigação sobre o Ons de Setembro, que eu recomendo aos senhores lerem. ele é um pouco grosso, mas ele é de fácil leitura e ele conta a história de como eles adotaram medidas para evitar que isso daí voltasse a acontecer. E uma das medidas que foram determinadas foi a criação de uma norma geral de gerenciamento de incidentes, uma norma interna lá para os Estados Unidos que é esse nímite aqui. Então, hoje os Estados Unidos têm uma norma que determina que todos os Estados para terem repasses e verbas federais, eles são obrigados a respeitar alguns protocolos gerais, federais dos Estados Unidos para gerenciamento de incidentes. E dentre essas normas, ele tem que ter um sistema de comando de incidentes. Esse ICS, Incidente Comando System, sistema de comando de incidentes. Então, cada local tem um sistema de comando de incidentes para conseguir atender. Aconteceu uma catástrofe e tem um ICS. Para mim, por exemplo, sou do policiamento rodoviário, eu fiz o meu doutorado lá quando eu fui aluno do Coronel Delvecchio sobre combate à organização criminosa em rodovias. Então, eles têm lá um ICS, um sistema de comando de incidentes para todos os eventos que acontecem em rodovia. E isso não se limita à corporação. Ou seja, não é só para a polícia, é para todo mundo que é envolvido. Desde o caminhoneiro até a concessionária da rodovia, até o departamento de estradas e rodagens dele, a administradora da rodovia, tudo o que cada um tem que fazer quando acontece um evento crítico. Isso é algo geral, não depende só da corporação. Lembrando que aqui, na polícia militar, a gente tem várias especializações diferentes no mesmo órgão. Lá nos Estados Unidos, não, são várias polícias. Em Los Angeles, onde eu estudei, em uma cidade só, 25 polícias diferentes atuam na mesma cidade. E você precisa ter uma norma para poder integrar essas pessoas. E ali abrange muito mais com os controles de tubulos, acidentes sinistros, catástrofes, atiradores ativos, como eu falei, e os crimes contra violentos, contra o patrimônio, muito embora esse não seja um problema deles. Eles não têm um problema muito grande relacionado a uma criminalidade generalizada como nós temos. O problema principal deles é mais envolvendo terrorismo do que crime ultra-violento. E aí eles, isso daqui é dividido numa resposta imediata mais um apoio especializado, esse apoio, a resposta imediata é dada por um policial convencional, o apoio especializado é dado por uma tropa de choque ou uma SWAT. o posto de comando estabelece que haja um posto de comando onde se divida o planejamento, informações, recursos e comunicações para que todo mundo fale da mesma forma, para que todo mundo tenha o mesmo planejamento, para que sejam compartilhadas essas informações e os recursos. Para se ter ideia, eu vou falar sobre a parte de informações, se eu for falar sobre tudo isso, cada slide desse daqui dá 20 minutos. Uma das coisas que ele descobriu aqui é que havia cada um dos órgãos que estavam diretamente envolvidos no caso do 11 de setembro, tinha uma informação que poderia ajudar a evitar o que aconteceu, mas ele não compartilhava informações. E por que ele não compartilha informações? Porque os serviços secretos são secretos e eles desconfiam de todo mundo e não passavam informações. Então, uns sabiam que tinha pessoas que eram suspeitas de serem terroristas de terem feito o curso de pilotagem, o outro sabia que eles estavam no mesmo voo, o outro sabia de alguma outra informação que tinha comprado um simulador e assim por diante, mas um não compartilhava a informação com os outros. E regras de comunicação, então, às vezes você tem uma comunicação por rádio que não existe com os outros. O ideal é que você tenha todo mundo compartilhando essas informações, todo mundo tendo a mesma comunicação para se ter uma consciência situacional. Eu vou colocar na prática essas, para talvez se alguém não conseguir perceber. Quando eu terminei o meu curso e eu aprendi isso daqui, eu fui comandar lá o meu batalhão e lá havia quatro canaletas diferentes de comunicação, de forma que um policial do mesmo batalhão de uma área não ouvia o que a outra área tinha e não ouvia a outra. Eu tenho uma rodovia que tem três dessas canaletas diferentes. Ou seja, se um criminoso foge de uma área para a outra, o policial da outra não estava sabendo e tinha que ser retransmitida a informação. Isso porque a polícia ambiental trabalha numa outra canaleta. Isso porque o área, o policiamento de rádio patrulha aérea estava numa outra canaleta. Isso porque o policiamento territorial estava numa outra. E isso dificulta muito a comunicação. Isso eu estou falando entre uma corporação só, que todas estão juntos. Todas as especialidades estão juntos. E uma outra questão importante tem um estudo de casa ao final. Ou seja, um debriefing dentro daquele ciclo de gestão, o BDCA, de você avaliar, checar ali o que foi feito de certo e de errado para tentar aprimorar. e dentro desse aprimoramento de atuação da Comissão Militar, desde os anos 2000, há uma padronização de procedimentos de acordo com o POP. Nós temos POP para tudo, para o gemamento, para levar até o distrito policial, para abordagem, para atendimento de ocorrência com animal, em rodofia e outros detalhes que os senhores têm. Então, nós temos POPs para tudo e esses POPs são referenciais para avaliar se a conduta do policial foi correta ou não numa ocorrência. o monitoramento por câmeras e esses monitoramentos por câmeras não são só aquelas câmeras corporais que estão sendo divulgadas agora, que eles chamam de POP, câmera operacional portátil que vai no corpo do policial. Isso aqui também envolve câmeras de monitoramento por drone e outras circunstâncias que nós chamamos de olho de águia, o projeto olho de águia. Para vocês terem ideia, ontem a Polícia Militar estava monitorando três eventos ao mesmo tempo. O desfile na Avenida Dão Pedro o grito dos excluídos na Praça da Sé e a manifestação na Avenida Paulista e tudo isso estava sendo gerenciado de lá do centro de operações da Polícia Militar em São Paulo pelo POPOM. Então tem um gerente lá que administra isso daí tudo, que é o comandante de todas as operações e aí também participam pessoas de outros órgãos que estão ligados a isso daí. Nesse aprimoramento também a instituição de mediadores, é um outro nome para negociadores, uma questão de semântica, mas são mediadores que eles estão vestidos com um colete azul para eles conversarem com as lideranças dos manifestantes para evitar o confronto direto. E uma tropa do braço nas manifestações, são policiais que às vezes vão conter uma minoria que está infiltrada numa manifestação legítima e que pode causar algum tipo de transtorno. A distribuição de armas longas e treinamento para apoio imediato dos supervisores e comandos territoriais, ou seja, o primeiro policial tem que ter um apoio para poder atuar quando houver um caso desse de muita gravidade e ter recurso para isso o suficiente. A criação de batalhões especiais policiais regionais, ou seja, não dá para só ficar contando com o grupo de ações estáticas especiais ou a tropa de choque em São Paulo, se acontece um evento presidente prudente, mesmo com apoio de Pernambuco, demora muito tempo. Para a gente ter uma proporção, o Brasil é um país de proporções continentais e tem estados com proporções nacionais, ou seja, o estado de São Paulo é muito grande, tem a população equivalente ao da Argentina, então você precisa regionalizar esse apoio especializado para ele chegar rápido. Para quem está em São Paulo, talvez não sinta esse mesmo problema. aqui a gente tem Rota, COI, GAT, não tem problema nenhum. Agora imagina o policial que está em Andradina, Tracena, Rosana, muito distante e tem uma ocorrência com refém e vai depender da chegada de um especialista para fazer esse atendimento. E estabelecendo planos de ação de contingência e de defesa padronizados para atendimento. Não dá para estabelecer um COP, porque as ocorrências são muito diferentes. Uma ocorrência com refém não é igual à outra. Então, são estabelecidos os planos de ação e de contingência para notear como é que esses policiais têm que atender. E nesses planos de contingência também são estabelecidos os focos de maior atenção. Então, por exemplo, no plano de atenção estão lá as agências bancárias, os CERES, os Centros de Distribuição da Caixa Econômica Federal e outros pontos críticos que podem ajudar a ter um planejamento mais aproximado da realidade. 100% é difícil de se fazer. E simulados de ocorrência de crimes ultraviolentes contra o patrimônio, principalmente o domínio de cidades, que eu falei para os senhores que talvez, eu creio que hoje seja o maior desafio que a Polícia Militar do Estado de São Paulo enfrente. É difícil você confrontar criminosos que já estão organizados para perpetrar um crime nessa proporção. Para eu terminar aqui a minha apresentação, estou no braço, né, para terminar aqui a apresentação, então, a gente se baseou nessas referências bibliográficas, o GESPOL, as normas para o sistema operacional da PM, as diretrizes do GAT, Constituição Federal, o documentário que eu falei para os senhores, recomendo que assistam, é muito interessante, foi, eleito o melhor documentário do século XX, é muito interessante, muito legal, está disponível no YouTube, eu peio, o livro A Comissão, do Filipe Cheiro, que eu falei, de 2008, aqui eu vou fazer uma propaganda própria, eu sou coautor desse livro aqui, o Alfa Bravo Brasil, junto com outros nove especialistas, e que trata sobre crimes ultraviolentes contra o patrimônio. Eu falo sobre crimes ultraviolentes contra o patrimônio em rodovias, e aí especialistas, juízes de direito, promotores de justiça, policiais federais e outros, acabam discutindo sobre outros aspectos relacionados ao novo cangaço, ou domínio de cidades, como foi batizado, num projeto de limite, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, aguardando ser aprovado também, em segunda instância, no Senado Federal. E, por último, esse livro aqui, o Sistema de Gerenciamento de Incidentes e Crises, que é um livro que foi desenvolvido por oficiais aqui da Polícia Militar. E como provocação final, vou deixar os meus contatos aqui, para quem precisar, metendo o WhatsApp, Instagram, Facebook e o e-mail, algo que eu tinha descoberto quando eu fiz o meu trabalho. Todos os órgãos de gerenciamento integrado de eventos críticos de países da Europa e dos Estados Unidos foram criados depois de grandes tragédias. Então, a FEMA lá, ela foi criada depois dos ataques de 11 de setembro. Depois do atentado ao metrô de Madrid, em 2003, 2004, se não me engano, foi criado o Cítico, que é a central de informações de inteligência da Espanha. Em Londres, também é a mesma coisa. Em 2003, teve um atentado ao metrô de Londres, logo depois criaram uma central integrada. Qual é a tragédia que precisa acontecer no Brasil para que a gente tenha que criar um centro integrado para poder compartilhar essas informações? Da minha parte é só. Obrigado, gente. e aí e aí Obrigado. 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 aquela área, entender isso como campo de estudo. Isso tem implicações práticas, como eu vou mostrar para o senhor daqui a pouco. Na medicina, isso já está mais consultado, eu acho que é um paralelo interessante. Há décadas atrás, as pessoas morriam no hospital porque a gente não lavava a mão. A gente não está falando, eu não entendi isso. O que é efetivo? Como que a gente consegue melhorar essa área? E hoje alguém fala assim, ah, vou procurando um problema no olho, já sabe que eu estou procurando o oftalmologista, vou procurando um geriatra, vou procurando um pediatra. As pessoas já sabem essas áreas mais delimitadas. E na área policial, isso não está muito bem definido. Quando a gente fala em incidente crítico, ocorrência de autoconflexidade, contexto crítico, crise, não é uma definição muito clara do que isso seja. E cada estado, cada polícia tem que experimentar isso de uma forma diferente. Isso é uma confusão muito grande. A gente não consegue dialogar. Um exemplo que eu trago aqui é o procedimento do OTAN. Em determinados estados, o procedimento do OTAN é um certo nível de reversão tática da polícia. O primeiro nível de direção, o segundo nível, em determinado nível é o OTAN. Em outros estados, é por ser a área de comorça. O mesmo nome, coisas completamente diferentes. Isso acontece quando a gente fala, então, dessas ocorrências pela publicidade, os termos não estão bem definidos. Se a gente não consegue definir isso, não tem que declarar, a gente não consegue ficar um grande com o plano de ciência. A gente precisa dessas definições conceituais. E essa área a gente pega por esse problema. No Brasil, teve um momento que essa definição começou a acontecer. Em 67, é criado o GPM, a Sintura Geral dos Servicamentais, que ainda existe, hoje com uma força muito menor. Então, a gente tem que começar a publicar manuais policiais. Então, tem os primeiros protocolos de atuação policial, as penas doutrinas policiais, que foram unificadas, nascem com o GPM, digamos assim. Para alguns estados, isso foi ruim. Para Minas Gerais, já havia uma literatura policial. Existiam certas técnicas, certas técnicas. Alguns autores próprios da polícia começavam a escrever. Então, para a polícia de Minas, o GPM segurou um pouco a produção policial que começou a surgir. E a gente tem que lembrar que, em início do século passado, as polícias eram exércitos estaduais. Antes de ter guerra da polícia de Minas para São Paulo, as polícias eram exércitos estaduais. Então, o GPM, o que ele faz? Ele foca mais a atividade policial para a atividade policial em si. Isso é um banho. E as polícias que não tinham doutrina nenhuma, a elas são oferecidas, então, algo que não só criaçava ou tem que visitar a festivinha. Outra se mais para a atividade policial, então, para o GPM, no primeiro momento. E hoje, no Brasil, a gente tem, na área de operação de choro, muita definição muito grande, até no nome. Algumas polícias chamam de operação de choro, outras chamam de controle de choro civil, CDC, outras chamam de operação de controle de choro, outras forças chamam de GLO. Então, há uma certa falta de uniformidade no que a gente está falando. E a gente só consegue entender o que é quando a gente vai no Estado. Então, a operação de choro, que o governo mencionou, aqui em São Paulo, é determinada força do governo geral, a briga de várias forças. Em Minas Gerais, eu estou muito mais limitado, o batalhão só. Tem Estado, de falar de operação de choro, é uma fração do batalhão de operações especiais. Então, é muito difícil a gente entender o que o outro está falando, em vez de ser de um país só. Quando a gente vai para a academia nacional, fica ainda muito mais complexo. Eu vou começar com essa palavra de operação de choro, ela é nossa. Outras polícias não vão se acender em determinação. Isso traz explicação, quando eu cheguei esperando a batalhão de choro, você deve ser um bom policial, o que eu vou prender? E onde eu posso tirar lições sobre isso? E eu não conseguir identificar paralelo dos outros países que eu pudesse procurar. tem uma saída que a gente reza a seguir. Daqui a pouco eu mostro para vocês que ela é mais pragmática. Então, essa aqui é uma folha, uma página do canal do grupo. Não vai ser um princípio criado pela UGPM, que traz algumas definições, o que seria um policiamento ordinário, o que seria um policiamento especial, o que seria um policiamento extraordinário. Então, houve um momento que houve uma definição nacional e hoje, se a gente prega essas categorias, categorias analíticas para eu usar assim, para entender aquela realidade, alguns estados têm fugido um pouco dela. Como é que eu fiz, então, para poder sair disso? Hoje, há um certo consciência das pessoas que estudam operações de choque, como que a gente consegue, então, identificar o que é uma operação de choque? Vim de regra, são essas ações aqui. Então, a gente foi para a prática, propondo aquele algo mais teleológico, a finalidade dela. Então, quando a gente fala operações de choque, a gente fala, quando a gente fala proporcional do outro de operações de choque, então, seriam proporcionales policiais dessas áreas, para lidar com protestas e manifestações, para lidar com eventos, tem eventos, a gente tem show, carnavais, e tem também futebol, tem um evento, mas de toda especificidade, merece ser uma subcategoria à parte, integração de posse, apolação de estabelecimento prisional, então, esses são os temas que a gente trata dentro de operações de choque, e também os operadores de choque, fazem um cumprimento das outras unidades que a gente tem falado de operação ativa. O que tem de comum isso tudo aqui, para a gente tentar unificar isso tudo? São o quê? Eventos com grande aglomeração de pessoas e um elevado potencial de distúrbio. Então, o que tem desde o distúrbio está sempre presente. Repare que é muito diferente falar em atuação potencial de distúrbio ou em ocorrência com reféns. Então, essa palavra é contexto crítico, ela marca isso tudo. Se fala sobre tudo, acaba não falando sobre nada. Então, ela tem competensidade, isso é o problema para poder estudar o ação. Manifestação de rua, agora vou passar a segunda parte do panorama geral. O que a gente tem de doutrina e protocolo nacional sobre a rua? Manifestações de rua. Esse aqui é um dos termos mais sensíveis para a polícia, de rua do secretário de Estado, de rua do governador, de rua do prefeito, no mundo inteiro. é uma área muito sensível da polícia, porque quando a polícia atua uma manifestação, limitar uma manifestação, é algo muito contrário. A pessoa já querendo não estava falando dos pais cedo, porque essa ideia de quem controla a espada, isso tem que ser feito de forma muito inclusiva com a participação da sociedade. Você não pode fazer só assim. Foi curioso uma vez, lá em Minas Gerais, uma secretária de Estado, o Michel Degoso, porque eu poderia poder se mandar comigo e não porque eu vi a universidade e eles estavam mandando para a Assembleia Legislativa uma proposta de regulamentar o assunto com a Minas Gerais, a atuação da polícia em proteção. Isso era numa sexta-feira-noite, na segunda-feira-manhã, que eles iriam caminhar para a Assembleia Legislativa. Eu falei, não, tem interesse nesse. Ela falou, você poderia ler, eu disse, claro, eu estudo o assunto, eu gostaria de ler, eu falei, quando eu fui lendo aquilo que foi sendo mais uma caçada, eu falei, não é possível que isso aqui passou pelo tribo que ela tinha medido e foi construído com a sociedade. foram várias reuniões com manifestantes, com lideranças de coletivos na Minas Gerais e uma das primeiras perguntas que eu fiz para ela foi assim, mas isso aqui foi construído junto com esses grupos e eu achei uma iniciativa interessante. Mas esses grupos que vão ser tratados pela atuação policial para poder participar, ela foi. Foi sim, mas esse aprovado aqui, ela funciona. Em determinado momento a conversa não progrediu e nós conseguimos, nós decidimos fazer internamente desde o Instituto do Estado para ser plato na Minas Gerais. Fazer que nós preferimos o Estado e seguir a frente. eu disse que é interessante, se vocês, no ar-condicionado, com café e água, não conseguiram convencer a eles de que essa normalização é importante, você acha que o policial vai fazer isso com crença nova lá no calor, das emoções, na rua, com sol, com chuva, com fome? Acabou que eles decidiram e não ligar a proposta no ar-condicionado. O que você tem aí? Continua sem normalização em Minas Gerais, como acontece no Brasil. Então, a gente tem hoje no Brasil diversas propostas legislativas sobre esse assunto de atuação que a gente tem a manifestação e uma seguidão. dezenas delas do Congresso Nacional. Quando a gente olha os manuais de polícia sobre o assunto, esses manuais, eles têm 80 ou 90% do lucro comum, o lucro comum, que eles vêm das forças armadas americanas. Durante muito tempo que se falou que a doutrina brasileira vem da Alemanha, eu aprendi assim, cheguei a ensinar assim, mas ao mesmo tempo tentava estudar sobre o assunto e, na verdade, não vem da Alemanha. Ela vem da forças armadas norte-americanas. E 80 ou 90% da doutrina brasileira é muito semelhante do outro a isso. E ela é reativa. Ela não ensina a polícia a chegar em uma manifestação ou fala como fazer para evitar quando aconteça um distúrbio. A lógica de grande parte dos manuais é acontecer um distúrbio e eu vou expensar a multidão. Foca nessa parte posterior ao distúrbio. Isso é um problema. Então, a gente precisa pensar um pouco mais na atuação policial prévia ao evento. O que a polícia tem que fazer para evitar quando aconteça um distúrbio? A gente tem uma intensa produção doutrinária no Brasil na década passada, desde 2008 e 2020. Várias polícias começam a escrever sobre a ação. Então, tem que ser algo muito recente. Antes disso, esses manuais das Forças Armadas Americanas que chegou nas polícias militares via exército, que é uma teoria lá do século XIX na Europa, que é criada num contexto onde a elite intelectual europeia estava com medo do povo na rua e começa a colocar um monte de senso comum enquanto teoria. Isso vai para os manuais militares da Europa e dos Estados Unidos e para no Brasil e até hoje está muito presente nos nossos manuais. Então, é algo que a gente precisa repensar. Algumas iniciativas começam a surgir. Isso eu acho fantástico. Os policiais na rua começam a perceber aquele manual que esses protocolos não dão conta da realidade. Eles podem ser até contraprodutivos e começam a agir de outras formas que não estão no manual. É interessante quando a gente pergunta para o policial se ele está seguindo o manual que ele não está ou não está seguindo. Mas seria a parte que ele está com a gente fecha o manual. Mas isso é bom. Isso é bom. Porque esse manual levaria para o sentido contrário. é um exemplo dos senhores e senhoras. Essas teorias que eu falei tem no século XIX elas colocam lá que levou a companhia gritada colocam como as lideranças dos distúrbios como havendo uma liderança única que manipula as pessoas menos preparadas intelectualmente que elas. Então logo se a gente for a certa parte policial se eu tenho uma cabeça que é a palavra que ele usa que manipula as pessoas e por isso leva isso para levar o distúrbio o que eu vou fazer? Prender detenção dos policiais para os manuais. Então o protocolo que sai dessa teoria fala sobre isso. Só que os policiais na rua frente estão precisando o contrário. Com poucas situações a gente percebe que na verdade se eu tenho uma liderança se eu trago aquela liderança para mim isso é positivo. Se eu consigo convencê-la se eu estou organizando uma torcida organizada igual que São Paulo tem muito disso se eu chego e trago uma torcida organizada para mim eu consigo controlar aqui na Paulista aqui na Paulista quando você consegue chegar nas heranças dos movimentos dos coletivos você consegue conquistar a confiança dele como uma pessoa só você faz você controla multidões então exatamente o oposto do que está nos nossos manuais isso a gente percebe isso empiricamente quando a gente olha no manual não está mais isso mas está o oposto então isso ainda está presente em Minas Gerais a gente conversou com algumas mudanças interessantes no sentido prático em 2009-2010 São Paulo tem uma iniciativa muito bacana em 2019 trouxe gente do Reino Unido para cá para discutir o assunto eu fui convidado da MPB que também participei desse debate foi fantástico hoje outras polícias também tem iniciativas interessantes no sentido Rio, Alagoas Ceará então assim há iniciativas sendo construídas mas algo muito recente então eu falei para vocês que o senhor o senhor o senhor e a manda uma experiência dos policiais está um descomparço entre a experiência dos policiais e os manuais comentei com vocês sobre essa origem então na verdade são das Forças Armadas do Afro-Americano e essa perspectiva muito mais reativa que preventiva quando a gente pega os manuais das polícias em atuação em contexto de estudo eles são basicamente reativos e essa aqui foi uma pesquisa muito bacana que teve lá em Minas Gerais já que se percebe que o policial ele tem mais experiência a experiência dele ainda não está nos manuais o que esses policiais fazem então três tenentes das Minas Gerais foram pesquisar com os policiais que lidam com a manifestação o que eles fazem sem fazer referência manual para que eles não viessem com aquela coisa protocolada do teste do manual o que você faz quando você tem uma manifestação o que você faz o que você faz quando você vai se ativar e ter uma manifestação que fez um campeamento de boas práticas antes da manifestação acontecer vão ter medidas que são alegradas durante a manifestação e após atividade de inteligência repassando todos esses momentos e uma parte de negociação que começa antes mesmo da própria manifestação ao final tem referência desse artigo para passar para vocês foi uma medida muito bacana então o primeiro passo para a gente conseguir chegar e mudar esse protocolo mudar essa doutrina sobre a situação e manifestação então faço muito interessante estudar a igreja geral outro tema que a gente lida em operações de futebol que é o que eu tenho estudado mais recentemente eu tenho dedicado mais a futebol o futebol ele é muito bacana para a gente entender o Brasil Roberto Amaro que é um outro que todo mundo conhece ele fala que o futebol tem uma importância tão grande na nossa sociedade que foi pelo futebol que nós brasileiros começamos a aprender a respeitar regras que antes do futebol ainda era pior do que era hoje sei que a gente pode falar em regra no Brasil em inglês mas antes era até pior o brasileiro começou a ter a ideia de respeitar a regra como futebol ele fala olha, existe uma regra que é válida para todos e não só para quem é pobre não, é uma regra válida para todos que estão jogando os gols o futebol ele teve esse papel ele ainda fala uma outra questão da diversão de cidadania diferente dos Estados Unidos que tem aquele emblema da bandeira do patriotismo que é uma bandeira ou do Reino Unido que tem lá a rainha que o futebol ele faz esse papel ele cumpre esse papel de unir todo mundo seja de esquerda seja de direita seja de lula seja de pobre ali todo mundo une em torno da noção de ser brasileiro se abraça e defende o país então o futebol ele tem esse papel muito importante para a nossa sociedade isso explica em parte porque uma briga de final de semana num jogo de futebol ela repercute o dia inteiro vários dias ou semanas na televisão enquanto às vezes dezenas de mortes em periferia passam sem esse nome no chefe de jornal então uma violência que muitas das vezes é só simbólica uma violência simbólica no jogo de futebol é uma briga que às vezes não tem a intenção de matar uma explica ali a briga pela briga é uma coisa muito pequena é um destaque muito grande na imprensa enquanto às vezes morte não então talvez essa leitura que eu vou apertar isso causa uma insegurança muito grande para as pessoas aquelas cenas de antes as pessoas não racionalizam sobre isso que acabam sendo encontradas por aquela notícia e vão achar que realmente o país está mais violento que estão perdendo o controle em 2014 é verdade um pouco antes aqui a gente teve um salvo muito grande que aconteceu com a construção de algumas arenas para a Copa do Mundo mas também chegou doutrina de fora e aqui também uma questão curiosa uma outra crítica a época que nós recebemos eu participei eu estava na época lá no Comércio de Sociedade de Minas Gerais nós recebemos doutrina de fora e começamos a ensinar aquilo que a gente sabia uma doutrina que veio nova e hoje eu vejo que são teorias completamente contraditórias elas são ensinadas mesmo como se fosse uma coisa só e não são então houve uma confusão aqui muito grande mas houve melhorias significativas aqui na parte do pacote judiciais em atuação em estádios a gente copia então o que a gente chamava a Fábio FIFA mas que na verdade depois vem do Reino Unido que hoje é o melhor modelo de gestão de futebol gestão da violência do futebol lá no Reino Unido só que a gente copia isso de forma muito limitada e muito ruim o resultado não funciona não funcionou é diferente o que eles fazem lá do que a gente faz aqui e como isso não funciona aí vem a mesma retórica de sempre do conflito penal com o estatuto do torcedor aconteceu isso criou o estatuto do torcedor com ferramentas interessantes antes de se possibilitar efetividade ao estatuto do torcedor previa não funcionou porque não trouxe todas as ferramentas não conseguia fazer algo adaptável de lá pra cá não funcionou o que fizemos sendo o estatuto do torcedor novamente mudamos mas quer dizer criamos tipos penais aumentamos penas e não funcionou nem vai funcionar podemos criar mais tipos penais aumentar a pena pode aumentar pra 5, 10, 20 anos não vai funcionar a gente então o futebol isso é muito marcante o estatuto do torcedor também tem outra característica interessante disso de trazer de forma muito precária a volta de ir lá estudar eu estava lá um tempo atrás que é mais de uma estudante do torcedor de futebol e e lá uma participação muito grande dos clubes de responsabilizar o clube senhora clube você está interessado o ditismo o que é seu hoje na Lindo do Cláter o estado do torcedor nasce assim mas depois os clubes com lobby faz pressão consegue alterar a legislação e coloca novamente a responsabilidade da polícia que tem que novamente abraçar a responsabilidade completa sobre o estado de futebol e a então mais um problema do torcedor é um exemplo tem outros lá dentro que a gente poderia discutir e aqui também quer destacar a experiência da PMF é fantástica é um tanto de jogo tanto de futebol aqui faz jogos grandes me lembra até Londres tem dois, três jogos grandes dois, três eventos ao mesmo tempo e consegue fazer isso muito bem então tem um expertise muito grande aqui na perna de São Paulo reintegração de posse é outro tema então tem a protocolos as doutrinas que a gente coloca dentro dessa categoria de operação de jogos porque aqui é um problema muito nosso o Brasil às vezes é caracterizado com esses problemas é muito nosso esse problema de processório outros países da Europa continuam a encontrar solução para a gente porque são problemas muito diferentes que são casos muito emblemáticos e tristes a gente tem a Dorado Carajás e após essas tragédias quando o Leão mencionou isso também acontece em pegar com os posse quando a gente tem essas tragédias acaba que a grande diferença para mim hoje no Brasil é ter que parar exatamente o que aconteceu a Dorado Carajás então eles cresceram muito pouco com essa experiência lá negativo mas cresceram muito com isso a gente teve uma iniciativa da União tentando criar uma doutrina sobre o assunto no primeiro momento como se a polícia fosse responsável pela violência depois perceberam que não era por esse buraco era muito mais embaixo mudou-se um pouco há uma diretriz nacional sobre o assunto mas algo feito entre dois ministérios dois ou três ministérios que fizeram um protocolo protocolo que estava ministério então também falta uma doutrina nacional sobre o assunto e cada estado começou a ter suas próprias normas e doutrinas sobre o assunto começaram a normatizar como é que seria a atuação profissional em retegação de posse então hoje os estados tem muito mais que por exemplo na situação de protesto ou atuação de futebol futebol só tem em São Paulo sobre protestos dispersos também e retegação de posse e ter mais intensidade e a atuação de futebol que estava falando antes que é o que a gente é muito intensidade fora essa tragédia de jeito de ser interpretada num lugar que é do estado que é do estado controlado só que a gente tem um tipo de polícia ostensiva a gente é atuado cada vez menos nessa área porque com a criação de polícias penais com a criação de secretarias específicas para cuidar a polícia tem ido menos nesse tipo de intervenção e isso também fez com que se inscrevesse menos o braço então acho que a área mais limitada dentro das operações de choque tem menos coisas escritas menos normas sobre o assunto são as operações institucionais e tem muitas normas internacionais que a principal vez é que a gente precise trazer essas normas internacionais para a nossa doutrina escrever sobre o assunto que hoje é muito baixo tentando ser mais objetivo em termos prospectivos o que a gente pode fazer então há possibilidades a gente tem que pensar muito maior que não só a reação mas a prevenção desse estudo a conseguir atuar antes que aquele estudo aconteça essa lógica de proteção dos direitos humanos tanto a proteção dos direitos humanos de quem está no jogo lá que não tem a integridade de ser rolada ou quem está numa manifestação e quer participar de uma manifestação de forma democrática em segurança e também de pessoas que às vezes querem utilizar aquela via e que precisam utilizar aquela da rodovia que é um direito organizado da situação mas eles podem ter esse direito também de uma vida tem que trabalhar um pouco mais nessa lógica da proteção dos direitos humanos protocolos de doutrina internacional para eu também mencionar isso aqui os Estados Unidos fez isso hoje para mim o modelo de sistema policial do trabalho é melhor também em Reino Unido há certos padrões nacionais que a gente não tem aqui no Brasil de definir termos de definir áreas a gente precisa disso precisa passar sobre isso criar doutrinas nacionais ainda que respeite as características locais então quando eu converso com policiais que trabalham no padrão antioque lá na Amazonas eu percebo que a fala dele é muito montada para a questão indígena que é completamente diferente do que eu converso com o pessoal do antropo antioque de São Paulo então a gente precisa de padrões nacionais mas que essa doutrina nacional abre espaço para elementos circunstâncias características locais para definição de texto principalmente de protocolos quando a gente não faz quando a gente não faz essa definição isso vai acontecer de uma forma muito populista quando acontece um disparo de função de lápis e alguém sai cego aí vem aquele que a mão popular e acaba não, a polícia não vai usar mais isso então isso pode ser uma forma muito interessante pode ser necessária determinadas as circunstâncias e isso quando alguém falar quando vai ser autorizado usar vai ser autorizado usar e qual a circunstância quem vai dar a ordem é isso que precisa trazer que a gente ainda não tem essas definições em direita nos nossos anuais e eu não mencionei antes eu coloquei aqui porque eu acho muito bacana do tema específico do Sábio de Futebol uma agência central de inteligência no Reino Unido eles têm isso e hoje eles trabalham em conexões com os países da Europa continental na troca de informações mas não pode ser uma coisa aqui para inglês vir porque quando eu estava fazendo essa pesquisa em contato com a polícia de lá eu descobri que existe uma estrutura supranacional mundial de controle de troca de experiência inclusive tinha uma disciplina de brasileiro ele falou assim você não sabe desse órgão? eu disse não você trabalha com isso há muitos anos eu conheço todo o estado todo o estado do Brasil eu conheço gente que lida com o tema mas eu nunca falo desse órgão que junta gente do mundo inteiro e aí eu comecei a procurar os policiais do Brasil o pessoal da PM de São Paulo de todos os estados ninguém sabe desse órgão então existe um brasileiro que participa de uma agência de troca de informações mundial mas sem a informação não chega na conta a gente chega nem para as turistas atuais talvez até a tribuna federal não participa desse órgão mundial não tem pouca efetividade a gente precisa disso no outro nacional de troca de informações para quando uma torcida organizada de São Paulo ou para Minas Gerais a gente saber quem é quem quem está indo e lá eles fazem algo interessante os policiais acompanham então quando tem um jogo de Palmeiras por exemplo em Minas Gerais o pessoal daqui eles sabem quem são os fornecedores problemáticos como eles sabem isso evita muito excessivo da força eles controlam muito bem lá a violência é um sentido que eles conseguem controlar a violência nação 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 então com a agência central de inteligência com a efetividade e no aspecto normativo a gente tem muita legislação que poderia ser feita que não for doutrinária então, senhores falando muito rapidamente desculpa falar falar tão rápido assim as diferenças ficaram pequenas mas estão na apresentação depois eu posso passar para vocês e era mais ou menos eu tentei falar rapidamente muito obrigado boa tarde para mim para mim também é uma grande oportunidade porque o nome é o nome do Daniel da Bé o nome da Bettina é o nome da Bettina é o nome da Bettina também é o nome da Bettina o meu amigo meu professor já senti a pressão um pouco mais é uma grande honra que é o nome da Bettina que é o nome da Bettina quando eu fui convidada primeiro eu olhei eu tenho uma senhora no outro dos dois eu falei mas que eu sei o que é isso não sei não sou de choque mas o contexto crítico ele se amplia realmente e eu tenho uma experiência particular que eu servi numa missão das Nações Unidas para a contribuição da paz na Guiné-Bissau por um ano e meio e aí o contexto crítico ganhou uma visão completamente maior para mim porque não é um incidente que deu todo esse trabalho para a polícia saber como vai atuar é um país inteiro colecionando incidentes e tendo que fazer alguma coisa funcionar diante disso e a democracia como dica e etc então trazer uma reflexão disso para eu contribuir para enriquecer o debate aqui só mais ou menos um recorte de quem eu sou não vou me apresentar mas eu venho da ciência especial do escândalamento do escândalamento do escândalamento do branco eu clero com a área da saúde na vida que eu sou formada em assistência física e eu vim construindo aí minha trajetória mergulhando aí nessas temáticas obrigada um pouco a direitos humanos um pouco a estatuação de transições internacionais um pouco de administração de polícia sou hoje aluna do curso de mestrado de sobrança pública da África e para conseguir apresentar alguma coisa acho que é que a ONU talvez não seja familiar para muita gente eu pretendo não perder tempo aqui porque o tema está lá no fim mas vamos fazer um breve histórico de o que é a ONU como se dá ou contestar as missões de paz chamadas missões de pesquisa hoje na verdade já até superados para missões de paz somente não seja mais pesquisa é o que é a atuação específica do ANPOL que é o UN police officer que o policial vai fazer no contexto da missão de paz aprendizados alguns que pude obter nesse contexto e essa criticidade do papel das polícias na consolidação, na construção da democracia, com o que a ONU vê, o que é o investimento da ONU em missões nesse contexto inicial. Então, a ONU começa até antes das grandes guerras do século passado, a gente teve o primeiro embrião da ONU, a Liga das Nações, que aconteceu a primeira guerra mundial, tentando organizar os países para que aquelas atrocidades não se repetissem, e aí várias agências são criadas. Os embriões, por exemplo, do que hoje a gente tem a OMS, a Organização da Saúde é criada. Houve lá as pandemias e discutiu-se saúde no contexto mundial, houve a revolução industrial, discutiu-se jornadas de trabalho, direitos da mulher, direitos trabalhistas, e então isso daí foi sendo realizado. Aqui é um retrato dos países que concluem a Liga das Nações, e aí a gente viu que aconteceu de novo. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, e aí depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem todo esse retrato de direitos, monómeros de direitos internacional, humanitários, evoluindo para um outro patamar. Extingue-se a Liga das Nações, cria-se em 1945 a ONU, a Organização das Nações Unidas, e também todos que estudam, porque em direitos a gente sabe que é nesse momento que é escrita e publicada a Carta das Nações Unidas, orientadora de tantos princípios, de tantos valores, orientadora de tantos estados, visando uma vida digna, uma vida mínima em direitos para todas as pessoas, para todas as sociedades. Hoje, na ONU, nós temos 193 países-membros, dois países observadores, tem menos países do que o Comitê Olímpico Internacional, por causa da questão de conflito, de alguns países não serem completamente reconhecidos enquanto nações independentes, etc. E aí, os objetivos principais das missões de paz, então, você promover direitos humanos, manutenção de paz e segurança para todas as pessoas, e, de alguma forma, possibilitar novamente para um Estado que faliu em decorrência de conflitos, desenvolvimento mínimo econômico, assistência humanitária num contexto de emergência, num contexto de refugiados, num contexto de tráfico humano, etc. Então, a gente tem diversas agências da ONU que se consolidam de 1950 para frente, e aí, talvez, isso seja mais familiar para os senhores, que são o PNUD, o UN Women, a Organização Mundial da Saúde, e tantas outras, Unicef, agências dos refugiados, etc. Então, eles vêm, eles se consolidam a partir disso daí. Aqui a bandeira das Nações Unidas, e o retrato do mundo, hoje, quem é membro das Nações Unidas. Ali, o Antônio Guterres atual, não sei o nome do Carlos, mas é o secretário geral das Nações Unidas. Aqui, alguns dos órgãos, hoje, que existem nas Nações Unidas, e não são todos. Então, vejam que esse escopo de apoiar esse envolvimento das Nações, ele se expandiu, né? E, aproveitando até alguma coisa do que foi dito anteriormente a mim, Ah, o governo federal nos Estados Unidos não dá recurso para quem não segue minimamente alguns protocolos estabelecidos, no caso do sistema de prevenção de incidentes, por exemplo, né? Então, as Nações Unidas usam esse raciocínio. Eu vou ofertar um investimento do PNUD, eu vou dar verba para algum tipo de investimento do Banco Mundial, por exemplo, para os países que mostram minimamente algum tipo de disposição para cumprir os protocolos das Nações Unidas, a Carta Internacional de Direitos Humanos, e o que a sociedade mundial espera como o mínimo das democracias. E esse raciocínio vale para as missões de paz. E aí a gente evolui para um conceito mais atual, né? Que é onde a ONU quer chegar em 2030 com a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, do empoderamento realmente das comunidades. E aí a gente vai falar de paz, justiça e instituições fortes para prover segurança, para garantir ordem, para estabilizar democracias. Então, entrando na questão das operações de paz. Então, o departamento, que é um departamento da ONU, chama-se DPO, hoje, é o PKO, o departamento de Peace Operations, né? Que rege a atuação dos considerados aí na gíria, os capacetes atuais, o helmet, o barret, né? Que é aquela boila, que é o símbolo de quem serve sob a bandeira da ONU, que é o símbolo de orgulho, eu ia até trazer a minha coisa aqui. Mas, está guardada. Enfim, e aí o que ela faz nesse momento de conflito no país, de quebra da democracia, que é golpe de Estado, de guerra, quando os países resolvem cessar as hostilidades, os grupos, resolvem cessar as hostilidades, eles, às vezes, pedem ajuda para os meus filhos. O Estado acabou. Minhas Forças Armadas, às vezes, estavam envolvidas no conflito e eu preciso resgatar, confiar nessa, resgatar a legitimidade e garantir ordem. A sociedade precisa se reconstruir. E aí, esses países celebrem de um acordo com as nossas filhas pedindo essa ajuda. Ajuda humanitária, ajuda em desenvolvimento e ajuda em reconstrução e recapacidade das instituições. É que isso, em todo nível público, não só de polícia, mas em todo nível público, em todos os departamentos das Unidades Unidas vão ser acionados nisso. E aí, a gente passou por uma grande mudança no perfil das missões. Até o período, né, da Guerra Fria, que o mundo, ela partiu dela de uma forma, depois no pós-Guerra Fria mudou e no século XXI, a gente tem uma outra proposta. Hoje, os mandatos da ONU são mais robustos, eles se preocupam com a estrutura social. Isso é muito determinado por conta de alguns incidentes. Mais uma vez, precisa estar errado para a gente aprender e reconstruir-se até melhor. Mas aqui, só por curiosidade, então, a primeira missão dos departamentos dos Estados Unidos, é uma missão que começou em 1948 e visava supervisionar a trégua na região do Oriente Médio. Ela via chegar até hoje, essa missão. E a primeira missão armada, missão que foi com força militar armada, foi em 1956 e foi com relação à crise no canal do Suez. Foi, visava lá cessar as hostilidades naquela região tão crucial para a questão geopolítica e econômica. Hoje a gente tem 12 missões em atividades, eu trouxe aqui por curiosidade também onde elas estão. A gente tem bastante missões na região da África, algumas no Oriente Médio, a gente vai ver no posto ainda na região da Europa, mas a gente vê que os países com desenvolvimento menor acabam sofrendo hostilidades e conflitos. Não sei, né? Se a gente vai ver uma missão de paz em breve aqui para cima, como é que vai se desenrolar a questão da justiça da Europa. Mas é impossível falar de missão de paz, falar disso sem falar um pouquinho de política, sem entender esse cenário mundial. Então, antes da Guerra Fria, a gente tinha essa noção de bipolarismo dos Estados Unidos e Rússia, e isso regia todas as relações do mundo, mundo afora, a missão das Nações Unidas tinha uma postura de não intervenção em assuntos internos. Vamos chamar os países, o país ou os polos, eu posso ter que o país concordar com essa hostilidade, nós viemos aqui, e nós vamos ajudar o país, mas a gente não se mete. Tudo que a imparcialidade é crucial em todos os treinamentos, para a gente ir para as Nações Unidas, a gente é repetidamente treinado para tomar cuidado com isso, porque foi em risco a legitimidade da ONU, da atuação da ONU e da missão. Imagina isso numa questão de refugiados, por exemplo. Ajuda o refugiado de um lado, não ajuda do outro? Como me fica? Então, é muito superior. E tinha essa santa trindade como pilar, que era o consentimento do país, a imparcialidade e o uso mínimo da força. Tanto que a maioria das missões, o componente vai desarmado. A não ser o componente militar de exército, forças armadas, que por alguma razão ainda precisa ir armado, Blue Helmets, e eu passei por essa experiência, um ano e meio, não levei minha arma. Para a gente, num primeiro momento, como é que vai ser? E para desarmar, não pode fazer parte da gente, né? Então, e agora? A gente aprende que é um contexto muito maior de discussão de democracia quando a gente vai representando as Nações Unidas, precisando essa reconstrução. Então, avisava o monitorar o acordo de paz e simplesmente separar as forças. E aí, depois da Guerra Fria, a gente tem esse momento de unipolarismo que os Estados Unidos abandonou na atividade econômica, a Rússia ficou dormindo, talvez, até esse ano. E o multipolarismo, a globalização traz a possibilidade de diversas nações falarem entre si e crescerem independentemente de brota ou outras possibilidades que somente alguns países tinham. Isso muda a noção de como as Nações Unidas vai operar, né? E aí, a gente tem Ruanda, em 1994, e Srebrenica, em 1995, na Bósnia, né? Era a Guerra da Bósnia, e nesses dois eventos havia missão de paz no terreno. Independente da presença da ONU no terreno, houve 800 mil e 8 mil mortes nesses eventos. E a ONU foi absurdamente criticada, porque não impediu, porque viu as hostilidades aumentarem e não fez nada. Porque as pessoas foram até as Nações Unidas e falaram, me salva. E as Nações Unidas não fez isso, por conta do que regia a atividade dela lá. E aí, muda esse escopo, então, em quantidade. Os anos 90, as Nações Unidas aumentou muito o número de missões que começou a mandar para o terreno. Aumentou o número de pessoas empregadas em cada missão. E mudou o mandato, passou a ser um mandato mais robusto, às vezes invasivo, com maiores foco, inclusive com possibilidade de luta da força. mudou a lógica das Nações Unidas para a luta da força, especialmente para a autodefesa e, mais recentemente, para a proteção de civis. E aí, então, acaba essa situação de não intervenção de forma nenhuma. A partir daí, as Nações Unidas fazem um esforço enorme para publicar doutrinas e normativas. E todo policial, todo componente civil, toda pessoa que vai servir na Nações Unidas tem que fazer 290 cursos online. Depois, ela tem que procurar no país dela, ou se o país dela não tiver, um centro de operações de pesquisa. E o nosso é lá no Rio de Janeiro, que é o Secopab, que é o Centro Preparatório. Centro Conjunto de Operações de Paz no Brasil, que é o Centro Preparatório, que é coordenado pela IGP, do Exército, mas com participação da Sociedade Civil, treina jornalistas, treina conflito armado, treina mediadores, treina profissionais de todas as áreas. Enfim, mudou. E aí, a gente teve um relatório, no fim dos anos 90, falando dessa necessidade de mudança e a profissionalização de todas as pessoas envolvidas em missão de paz sendo colocada como condição sine e panom para o negócio funcionar. E aí, esses centros de treinamento, então, se expandiram no mundo inteiro. Mas, basicamente, quando a gente vai nas missões de paz, a gente foca na entrega de diversas coisas e o meu componente estava dentro de um dos pilares da entrega das Nações Unidas, que é a reforma do setor de segurança. Então, a reforma do setor de segurança é vista como condição profissional para que a estabilidade seja possibilitada para aquele país. E dentro da reforma do setor de segurança, fala-se da estruturação das polícias. A ONU leva isso em conta de uma forma tão importante que existe uma estratégia de saída que a ONU só sai do país. A missão só é entendida como cumprida. Cumprida não, porque a ONU não entende o que acabou. Mas entende que ela pode deixar o país andar com as próprias pernas. A partir do momento que o país prova que as instituições policiais têm uma condição mínima de trabalho. Isso engorda uma condição mínima de trabalho. Tem equipamentos, centros de treinamento, desde criar academia, ajudar com seleção, alistamento, vetting e etc. Até condições mínimas de atuação democrática que respeite direitos humanos que garantam o Estado de Direito. Então, é nesse contexto, dentro da reforma do setor de segurança, que existem os gabinetes de polícia e que nós somos chamados aí, como contribuintantes, os países contribuidores, somos possibilitados a conseguir uma vaga dessas. E aí, chega lá, a gente trabalha num componente de 10, 16, depende do tamanho da missão, pessoas, e cada uma vem de um lugar. Se seria complexo colocar as polícias do Brasil para conversar sobre doutrina, imagina, chega lá, eu, policialidade do Estado de São Paulo, duas portuguesas, um bósnio, um do Zimbábue, outro de Portugal, não, o outro da Espanha. E aí, a gente tinha que discutir entre nós protocolos que nós achássemos mais adequados para inserir nos treinamentos que íamos entregar para a polícia local, que falava viola. Isso era mediado por um intérprete. Então, era um exercício muito complexo. E não sei nem dimensionar o quanto a gente tinha se direto. Porque, vou usar a palavra da aula do professor Alberto, a gente usa o etnocentrismo, que é julgar o outro a partir dos nossos parâmetros, e eu chego na Guiné-Bissau para falar o que está certo e o que está errado em termos de polícia. E os valores daquela sociedade não são mais aos meus. Por outro lado, eu tenho as nações brasileiras e a carta do direito humano falando diversas coisas que todas as sociedades deveriam respeitar. E aí, eu me deparo com uma ativação genital feminina. E como ensinava um policial que aprendeu tradicionalmente, culturalmente, que aquilo era normal, que não pode mais? Ao mesmo tempo, numa sala do lado, nós ensinamos mediação. Porque mediação é uma forma nova de oportunizar acesso à justiça, eles vão funcionar problemas sociais. E aí, ele entregou na minha sala, que entendeu que mutilação genital não pode, e na sala do lado, ele aprendeu a medir o conflito. Aí, ele recebeu uma situação de crime. O crime de mutilação genital não é crime, né? Graças a Deus, foi criminalizado. Já antes de eu chegar. E aí, ele mediou. Ele aplicou os conceitos que nós ensinamos, nações unidas. Porque a gente foi lá entregar isso. Mas, apesar de estar errado nesse exemplo, funciona de alguma forma. Porque, de alguma forma, muitos países foram ajudados nesse contexto de missão. Então, pegar dessa experiência, o que funciona e como a gente deve parar de fazer algumas coisas. Aqui é um retrato da Polícia Vision, que é hoje a divisão de polícia da ONU. E aqui, não dá para ver tudo, né? Mas, de onde são os policiais que servem nas Nações Unidas para conseguir oferecer alguma coisa a esses países diante desse cenário. Nosso papel principal é o suporte operacional, de um lado. De outro lado, construção de capacidades. De outro lado, monitoramento. Então, nesse sentido, né? De construir capacidade, a gente fala de treinar as polícias locais e ajudá-los a reestruturar-se. Na parte operacional, muitas das outras agências ajudam com financiamento, com suporte. Na parte de assistência, orientação e monitoração, a gente acaba sempre tendo um papel crucial na monitoração das violações de direito humano. E o nosso trabalho é muito de fazer o reporte, de verificar se o mandato está sendo cumprido, se as partes e o país estão realmente operando da forma que combinou com as Nações Unidas ou não. Aqui é um retrato do que estabelece lá a missão dos policiais que atuam nas Nações Unidas. Mas, a missão da Polícia das Nações Unidas é melhorar a paz e a segurança internacionais, apoiando os Estados-membros em situação de conflito, pós-conflip e outras situações de crise, para realizar serviços policiais eficazes, eficientes, representativos, responsáveis e responsáveis, que sirvam e protejam a população. Ela desenvolve e apoia, ou, quando mandatado, atua como substituto ou substituto parcial da capacidade policial do Estado de Trião para prevenir e detectar crimes, proteger a vida e a propriedade, manter a ordem e a segurança pública em conformidade com os Estados-direitos, Direito Internacional dos Direitos Humanos. quando atua como substituto, por exemplo, no Haiti, houve essa atuação por um tempo, depois passou a ser só de monitorar e ajudar, fazer junto, sabe? Essa coisa de, primeiro faz, depois faz junto, depois observa fazer. Então, isso foi a lógica da missão das Nações Unidas aí, nesse contexto. E aí, só algumas fotos para vocês verem, né? A situação que a gente encontra lá. Pegar uma comunidade absolutamente desestruturada pelo conflito, isso daqui, ó, é sala de reuniões desse comandante de um posto policial na fronteira da Guiné-Bissau com a Guiné-Coná. E a missão das Nações Unidas estava construindo desde o chão uma nova estação. E a construção devia obrigatoriamente envolver a parte de arquitetura, né? E a parte de treinamento, doutrina e depois acompanhamento da atuação desses policiais junto com essas comunidades. e feito de uma forma que eu cheguei um ano e meio, comecei o trabalho. Alguém foi depois de mim e continuou o que eu estava fazendo. E eu também não ia entender o que eu estava fazendo porque eu continuei o projeto que alguém iniciou. Então, esse handover intenso foi um obstáculo bastante importante também para essa entrega. Ainda assim, a gente tem as Nações Unidas aí ocupando esse papel de destaque na recuperação dos que a gente tem. Para finalizar, porque eu sei que o meu tempo já está no fim, eu queria ressaltar isso. As Nações Unidas reconhecem essa criticidade do contrato da polícia. Quer dizer, se a polícia se misturar no conflito, se ela for parte dele gerente no conflito, ela é vetor de caos e conflito e desordem e viola direitos humanos e etc. Se a polícia ocupou muito espaço que tem que ocupar, ela é o polo garantidor de direitos humanos. é a polícia funcionando que garante que o PNUD vai investir aquele dinheiro naquela sociedade e oportunizar trabalho e emprego e escola. Às vezes, para algumas sociedades, ela é o primeiro ou o único polo de acesso à justiça, porque temos que considerar que nesse contexto tem justiça, tem estruturada também. E o país, quanto mais desestruturado, maior a crise, o contexto fica mais crítico. e aí vem a corrupção e vem todos os outros problemas relacionados com a justiça. Isso também me deu a visão de uma multiplicidade de fazeres e pensares em termos de polícia. Então, na polícia de Portugal, não é igual aqui. A polícia da Espanha não faz a mesma coisa que a gente faz. E ainda assim, naquela sociedade, aqueles modelos funcionam. então isso é muito forte. Existe uma dificuldade da comunidade internacional de entender polícia militar. Para eles, todos os polícias são polícias civis. A gente vem dessa raiz, polícia militar, porque aqui no Brasil a gente é um filho do exército, etc. Não estou falando do aspecto militarizado nem do treinamento. Então, só no nome, porque gera confusão, mesmo que eles acham que nós estamos vinculados às forças armadas. Existem os formatos de ciclo aí que são completamente diferentes, tipo o completo da uma ótica água e surdamente diferente para o enfrentamento ao crime. Mesmo na Guiné-Bissau, o fato do chefe da polícia que trabalhava em um lugar que eu mostrei lá é de chinelo. Eles brigaram pela minha farda quando eu fui embora porque eu sortiei. Não tinham. Ele se ofendia com o crime que aconteceu. Não que nós não tenhamos isso. Dói, né? Um crime é como se estou aqui patrurando e caiu o outro resto. A gente fica com o perdão da palavra. Mas a gente não faz nada depois em termos de polícia militar porque é responsável é a polícia civil. Quem vai caçar depois é a polícia civil. E essa noção de separação deu para mim uma visão diferente. Falei, caramba, a gente não pega o fenômeno inteiro. e isso faz a gente perder um pouco no enfrentamento. Diminui nosso poder, diminui a chance de a gente cometer violência, militaridade, corrupção, porque está dividido, que nem donar um ciclo, porque até o acesso à justiça também tem essa divisão. Mas a gente tem que evoluir, né? A gente tem que ir para frente. Eu não sei qual é o próximo passo, mas a gente tem que pôr e sair para a discussão. E essas duas questões que eu já falei. Então, a gente tem a síndrome de vira-lata que a gente copia o modelo dos outros e ele mesmo falou. Em 2014, a gente copiou da Copa outros países. A gente é um país de tamanho continental. E aí, chegou lá na missão e eu falei, poxa, sei igual o cara que é do país desenvolvido que eu paguei em euro para visitar. Os nossos treinamentos são bons. Às vezes, o nosso treinamento é a academia do Brasil maior do que o deles. Bora. E essa gestão, né, fofes, doutrinas, essa gestão é improvisada em um ouvir em todos os contextos lá. Isso foi um aprendizado muito grande. Agora, questões, né, realmente, a vinculação com o nosso programa de ser diferente. E o que costuma dar errado na missão de paz? Não observar as questões particulares. Pegar a doutrina da ONU, que é construída por países dominantes no mundo ocidental, que tem uma realidade de desenvolvimento que não se compara nem com a gente aqui no Brasil, imagina, para a Guiné-Bissau. E querer aplicar como se aquilo fosse possível ali. Então, precisa chamar para conversar a Guiné-Bissau. Não tem como falar de doutrina, do que a gente pode treinar o que a gente pode fazer na Guiné-Bissau se o professor da Guiné-Bissau não tem o meu curso. esse exercício acho que a gente precisa fazer para a gente. E por último, acho importante falar da governança nacional de países de fato fora, que tem alguma governança nacional ou em doutrina ou em normas ou em atuação policial ou em centro de inteligência integrada que a gente também precisa formar a discussão para evoluir aqui no Brasil. O crime interfronteira, a dimensão da atuação não é só para o futebol que precisa saber quem é a liderança. O crime organizado também enviado para o Mato Grosso vai no Rio de Janeiro tomar um sol e a gente não sabe quem é o crime organizado de um outro estado que está vindo para cá e aí, né? Esse compartilhamento eu acho que é um aprendizado que eu gostaria de ressaltar daí. E esses pilares das nações unidas. Então, hoje, a atuação da polícia nas Nações Unidas obedece os pilares ligados a essa corrente doutrinária da polícia do Império de Sile de Polícia a polícia orientada por problemas a uso de direitos humanos a polícia comunitária a proteção de civis e a monitoria a mentoria e o aconselhamento das polícias locais sempre visando essa construção de uma sociedade mais igualitária. Eu termino aqui com alguns retratos desde quando a Polícia Militar de São Paulo foi para 1932 defender o Estado e a Constituição e os direitos até a minha vontade de ter vestido para fazer essa razão não tem tentando fazer alguma diferença acho que é o que deve rejeitar a nossa vida muito obrigada e a minha vontade e a minha vontade Bom, eu gostaria de agradecer as pessoas que todas são muito interessantes, e eu acredito que, se não houver perguntas, eu tenho meia dúzia, mas eu acredito que nós teremos mais perguntas, então eu gostaria de, para a gente organizar minimamente, eu gostaria de pessoas que têm interesse em fazer perguntas, de levantar assim a mão, e aí a gente faz uma inscrição rápida da palavra a um por um. Pode ser, William? Mais alguém? Pode não? Bom, vamos começar então, e aí na sequência. E aí a gente vai fazendo as próximas inscrições na sequência, perfeito? Bom, não, boa tarde a todos. Primeiro, eu fico feliz com a pujança dessa... E eu queria perguntar o que se chamamos, como o Estevam fez, especificamente para o Estevam, e especificamente sobre a sua experiência na Inglaterra. Desde 19 eu tive a oportunidade de ficar na secretária de informação, por conta do atentado de Suzano, sabe? E pouco se falou na mesa, Estevam, sobre o coronel, o coronel Ovo falou brevemente da atentada de Suzano, mas nós não tratamos aqui, talvez um dos IC3s mais complexos, que é o atentado, o atirador ativo no escolar. E na secretária de educação, Estevam, a gente tentou criar esse protocolo de atirador ativo, e a coisa é tão complexa, porque é difícil até de falar de atirador ativo na secretária de educação, que é um nome que impacta bastante. E queria saber, no seu entendimento, como é que essa interface com outros órgãos, especialmente lá na Inglaterra, funciona? Porque para a Polícia Militar foi muito fácil criar o protocolo de atirador ativo, sabe? Para implementar na secretária de educação, tem sido uma complexidade enorme. que é o próprio secretário de educação, como é que eu quis ensinar crianças no estado de São Paulo, turminha, fala, olha, se entrar uma pessoa atirando aqui, você tem que adotar a conduta A, B, C, para a gente, que é força de segurança, é fácil. Talvez para o pai, ou para o seu pai, ainda seja difícil, você ter essa aplicabilidade. Então, a gente está discutindo aqui na mesa a criação do protocolo. Para as forças de segurança, isso parece tranquilo, mas como é que você faz a interface com outros órgãos, e se você viu isso também, a Inglaterra aconteceu com o resultado do protocolo, mas eu não vi o outro espaço. É isso. O William, eu queria ter a pergunta, superversão, a técnica desse tipo de disparos, eu não vou saber, mas essa relação, talvez seja uma superversão, essa relação com outros órgãos, lá é uma delícia interessante, sim, para estudar. Eles têm o Reino Unido, eles têm o Colégio de Polícia Nacional. A gente estudou de manhã, isso. Manhã a gente falou isso. Eles têm o Colégio de Polícia Nacional, então, pegam especialistas das polícias, colocam o nome nacional, que fazem as órgãos, então eles têm protocolos para o nome nacional. Depois, cada polícia aberta a mim, sabe? E como isso é público, você pode entrar no site desse homem e pegar, isso permite que as pessoas participem, ou de que as pessoas participem. E se a pessoa participa, é mais fácil dela cumprir, porque a gente é gado, e o nosso é uma crise de polícia de Europa continental, e da nossa sociedade, é uma coisa mais implosta. Nosso Estado de Milácio Centralizado, a nossa polícia é consequência disso, é uma coisa mais implosta. O que eu acho interessante, porque quando eu vim estudar, eu prefiro falar sobre a paz, foi o Fernando do Norte, o Fernando do Norte também tem um modelo interessante. Você tem dificuldades, tem uma sociedade muito segmentada, entre protestantes e católicos. E a polícia, falta de legitimidade, por dois lados. Então, trouxe a sociedade civil para fazer essa construção. Então, eu acho que o melhor seria envolver os afetados. Porque a gente, quando a polícia, criar um protocolo de atuação, a gente é especialista. chegar e vai ser assim. Depois a pessoa não vai cumprir. Se eu não me engano, no Manchester, eles têm discutido sobre isso em termos de críticas públicas. Porque, às vezes, a gente constrói a política pública ideal, perfeito. Nós, especialistas, nossa, é maravilhoso, porque a sociedade antiga fala assim, não, não quero. Eles têm estudado o próprio sentido de como você tem nível de conhecimento que você encontra, os afetados. Isso muda o comportamento deles sobre aquela norma de fazer eles cumprir isso muito mais. Depois eu não consigo demonstrar essa construção bacana. Isso é recente sentido isso no âmbito de política pública mesmo, de todas as políticas. De como envolver os afetados, de como passar a informação faz esse envolvimento que se vê um pouco mais. Sobre polícia no colégio de polícia do Reino Unido. É muito bacana. É tudo transparente, construído, a ver da crítica da sociedade. Não tem essa lógica que a gente tem aqui. Então, por exemplo, isso é secreto. Eu não posso abrir na sua plataforma, se não vai ter. Deixe-me aproveitar o gancho da sua fala. Eu sou comandante hoje do Centro de Autos e Estudos de Segurança da Polícia Militar da cidade de São Paulo. E nós estamos promovendo um reposicionamento estratégico do nosso centro, justamente no sentido de transformar o centro num centro de produção de evidência. e o nosso benchmark é justamente o colégio de polícia. Por isso que o William citou que hoje, de manhã, justamente, estávamos discutindo, isso estava apresentando para eles um modelo que nós temos em mente, justamente para tentar contribuir no sentido de consolidar nossa doutrina e nossa atuação naquilo que as evidências científicas, as evidências acadêmicas, aquilo que a ciência nos mostra. Ao contrário de algumas cenas que têm aparecido aí, nós acreditamos na ciência, sim, e nós temos um apreço pela ciência na construção das políticas públicas que a Polícia Militar do Estado de São Paulo e acredito, tenho certeza que outras polícias no Brasil, a de Minas, é um grande referencial nacional também, tenho certeza que da mesma maneira. E já adiantem, não, a FGV e os professores que eu vejo aqui que nos estão nos dando a honra da presença estão previamente convidados a nos ajudar nessa construção que nós estamos fomentando agora. Nós estamos justamente num momento de transição para isso. E o College of Fores é o nosso principal ventilador. Por favor. chamar todas as lideranças da sociedade. Seja um escritório de lideranças tradicionais. Então, chamar todas as lideranças religiosas, chamar todas as lideranças tradicionais dos mais velhos, chamar todas as lideranças das mulheres e lideranças dos jovens. Eles participam desse processo de construção, seja a discussão, seja depois a entrega. e as nossas vidas vêm com todo esse conhecimento construído ao longo de vários experimentos em vários países e isso é colocado como obrigatório. E aí vai na reflexão acho que por dois lados. um, nós instituições precisamos fazer isso que o senhor acabou de fazer, chamar a sociedade para construir, mas nós sociedade precisamos desenvolver esse sentimento de que isso também é nossa responsabilidade. A gente mora em condomínio aqui e não vai na reunião de condomínios com esses problemas sociais conjuntos. Então, a sociedade precisa também adquirir isso e isso contribui até para o fornei o Hugo aqui. Estados Unidos depois da Maratona de Boston teve o atentado a sociedade se vira um pouco variado e montou parte do sistema de incidência que a sociedade se tivesse treinamento eu moro aqui, eu vou para esse hospital para ajudar a catalogar pessoas. Então, acho que isso falta um pouco na nossa sociedade em geral e estimular esse tratamento por ações governamentais, por ações acadêmicas. Eu vou complementar também. Só a pergunta que o William fez lá eu dei tentado também a complementar sobre o aspecto da escola. Nós temos protocolos que foram feitos pelo major Paulo Aguilar de múltiplos ataques e eu participei desse também. Mas essa questão de conscientização da escola é muito importante porque quando eu comandava o policiamento convencional eu lembro eu tive um desafio em americana no colégio que é o mais antigo que lá o Heitor Penteado estava disseminado droga lá por dentro. Tinha tráfico dentro e fora da escola. Quando nós aí eu fui chamado por uma diretora só que a diretora não queria que nós atuássemos lá dentro como polícia. Então, olha, se encontrar a droga tem que entregar para a diretora para a diretora chamar o pai para atuar. então isso é muito difícil vocês vão entender também o que a Fernanda falou foi muito legal a sociedade precisa entender também o papel da polícia e colaborar com esses protocolos que se tem e se sentir parte integrante disso não só como eu pago os meus impostos que a polícia tem que garantir a minha segurança mas fazer parte dessa segurança também como está na Constituição Federal como nós falamos no artigo 144 e só para terminar quando eu conscientizei essa diretora e a gente conseguiu uma revitalização por meio do PROED então os próprios policiais do PROED conseguiram e aí aos pouquinhos a gente fazer uma reforma estrutural ambiental também controle de acesso que não havia dispositivos de segurança subruro alguma coisa hoje a escola está bem melhor por lá é isso aí obrigado a pergunta é direcionada para o público dos colegas especificamente então a partir da pergunta que eu vou adaptar aqui para a gente para a gente para a gente para a gente dessas experiências que foram de protocolo envolvendo forças policiais general o sistema de segurança e a gente tem a atuação de agências policiais policiais que não fazem parte da recepção criminal também gostaria de saber de protocolos que não tem protocolos de segurança de segurança de certa forma a gente está falando da instituição principalmente ao desenvolver o Político do Viário Federal ou outros policiais que falam de segurança em termos de protocolos integrados multiagências se tem alguma experiência ou se já tem na prática é um desafio grande principalmente pelo que sai das instituições policiais a gente sabe que essas instituições não policiais se for caso do incidente de uma gravidade alguma importância Obrigado pela pergunta sua pergunta é essencial e importante porque ela reflete o principal problema que nós temos para a atuação de agências porque não há esse protocolo o que eu coloquei aqui é uma sugestão mas não há esse protocolo eu acho que o melhor protocolo que nós temos seria feito pelo corpo de bombeiros com atuação quando há grandes catástrofes então o corpo de bombeiros ele sabe atuar com outros órgãos com a defesa civil uma interação com o corpo as polícias ainda não conseguem ter essa interação com os outros órgãos eu vou colocar um exemplo que aconteceu baseado no policiamento rodoviário que é o mais recente tomou um caminhão no Rodoanel que é uma rodovia importantíssima aqui de São Paulo e ele causou um caos no trânsito de São Paulo e tomou uma carga de produto perigoso a concessionária de rodovia queria destombar isso rapidamente e a empresa de gerenciamento de risco eu não vou falar o nome para não fazer propaganda queria que permanecesse e elas tinham interesses diferentes e quem vai mediar esses dois conflitos? é o comandante do policiamento porque ele não tem interesse em destombar a carga para fazer funil trânsito para haver mais pedágio e também não tem interesse que ele permaneça muito mais tempo tombado ali porque quanto mais tempo tiver que gerenciar o risco dessa carga maior o valor também então depende do comandante do policiamento fazer isso além dessa questão existem outras questões envolvidas então interação com o policiamento territorial que vai ter que evitar os roubos que podem acontecer por parte das comunidades o contato com o corpo de bombeiros para poder agir o contato com a CETES para evitar o dano ambiental N contatos e nós não temos esse sistema de comando de assistentes como há em catástrofes quando teve o caso lá em Brumadinho houve uma interação muito grande entre a defesa civil e o corpo de bombeiros de Minas Gerais e entre o corpo de bombeiros de Minas Gerais e os demais corpos de bombeiros o que a gente ambiciona é que se tenha isso também no policiamento e até quando a gente fala sobre procedimento operacional padrão antes o bombeiro já tinha isso também eles já trabalhavam com o COPS nos anos 90 procedimentos operacional padrão e aí depois que a gente incorporou isso ao policiamento então eu entendo que talvez seja algo do futuro que a gente tenha um sistema de comando de assistentes mas mais uma vez não depende só da polícia depende de uma interação muito grande governamental que seja uma política pública de segurança que envolva também as pessoas o motorista e o cabelo tem que ser responsável o diretor a diretora da escola o diretor tem que ser também responsável todos lá no condomínio que a Fernanda tem que ser responsável todo mundo tem que se sentir também responsável por ser criança e não um problema que a gente vai empurrar no comando do policiamento resolver não sei se eu respondi para a pergunta não só é é o o o o o o o Obrigado. 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 eu posso usar uma norma, uma nota de instrução da polícia que tem base legal, mas ela conflita com direitos emergentes de custos construídos nas ruas, por causa da tensão constitutiva em qualquer sociedade democrática, é isso que faz com que procedimento de polícia nasçam velhos, ele serve hoje, daqui a uma semana vai deixar de servir, em razão do sucesso da ação policial, não apenas em razão do seu pacato, então o colega colocou, aqui é diferente, ele deu ruim, aí você vai lá e eu curto, e deu ruim, você vai lá e corta, não pode, é o não pode social, não pode estatal, que leva a polícia ao índio normativo procedimental, na dica da cabeça então, uma sentença, o que produz uma torre de papel, pensando aqui, nas linguagens operacionais, isto é muito sério, e é isso que produz desautorizações continuadas, carteiradas e aparelhamentos de toda sorte. Por fim, em relação ao PECA, eu adorei, mas eu queria chamar a atenção, assim, para você problematizar, sobre o problema da ONU, as missões acabam mantendo o mesmo fim, porque elas não têm capacidade, elas são policiamentos muito culturais, elas não têm capacidade de permanência e sustentação no território, porque esse é o problema das UPPs, a UPPs, o sucesso dela é o fim dela, principalmente a comunidade ativa, razão a polícia de transição do controle de território e população, então qual o problema da PECA? A PECA é uma guerra de coalizão, disfarçada sobre a forma de policiamentos multiculturales, que impôs um conjunto de desafios para os policiais, por função do que você falou, culturas diferenciadas, tradições policiais distintas, e sem estrutura de governabilidade nos países, sem conflitos, pós-confritos ou em situação de propagação. Daí porque o problema de importar esses modelos de PECA, PECA, PECA e PECA para a ação batidiana de policiamento em sociedades democráticas que não estão em ferido ou em guerra, ainda que se pare de guerra, não é uma guerra com o fim. Mas eu acho que é importante entender isso. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esses desafios, porque as políticas do Rio participaram de várias funções de paz da ONU nas emissões de paz, paz civil, administrar o conflito político. É indiferente de garantir paz social, sobre desigualdade, sobre violência, administração de crime. Então eu fiquei com o universo desses desafios, que eu acho que é isso que a gente se alfabetiza, quando são as seguranças que não são as seguranças públicas. Porque eu nem fiz perguntas, para que vocês falem mais das questões que eu vou fazer. Só não sei se a gente vai ter tempo. Ficamos a 10 minutos de fechar e eu ainda tenho duas falas inscritas. Eu acho que a única pergunta mais direta que foi formulada é para a Fernanda em relação a essa questão. Sem dúvida, a contribuição é muito interessante, eu compartilho uma série de leituras que a senhora fez. Por exemplo, esse vácuo normativo que a gente recebe, talvez a expressão mais evidente dele, seja o fato de que o poder de polícia é um conceito condito no Código Tributário Nacional. Código Tributário. E a base que nós utilizamos, por exemplo, para abordagens policiais, está no Código de Processo Penal. Então são dois elementos que são o código da nossa atividade, da nossa, até da legitimidade da atividade de polícia, e que nós precisamos emprestar de teorizações jurídicas que são alheias à nossa atividade da lei. Então, tem... A primeira coisa é que, de quanto menor a capacidade de policiar, maior o apetite de punitivista. Então, em toda e qualquer tradição, em que as soluções são punitivistas de populismo penal, é que a primeira direção que você está votando foi a da regulação social e da produção de obediência e subconsentimento. Não é a todo isso que acontece no Brasil. Mas atenção nisso, a gente não fala de direito administrativo, mas a gente vai tudo no penalismo, que é uma forma de ocultar e a sujeitar o patrão da polícia. Perfeito. Isso foi... Tem que falar rapidinho, né? É, rapidinho. É uma pergunta muito complexa, eu concordo. A minha maior crítica que as nossas atividades recebem é que a missão foi, durou anos, gastou milhões, e saiu e depois, depois, o país voltou ao conflito. Eu não vou poder opinar sobre o sistema D ou o PP, né? A cidade do Rio de Janeiro tem a única experiência em UPP foi com uma visita educacional. Então, nem seria bem leviano eu falar, acho que realmente parece que eu não fui no futuro. Mas, de fato, a desestrutura enraizada em todo o sistema social, né? Em todas as categorias de serviço público, ela impede a manutenção e a entrega de serviço de segurança pública, que é a garantia mínima de uma instituição democrática. Então, não tem saída sem entregar alguma coisa com participação social, alguma coisa que vai durar depois que você for embora. Eu vou embora. A última coisa que eu entreguei na Guiné-Bissau foi um curso de formação. Por conta desses problemas da ONU, ele foi criado por alguém que estava de mim. E eu tive o prazer, eu até pedi extensão do meu contrato, fiquei seis meses a mais, para poder ver o fim. Eu montei o currículo e eu vim da área de ensino, servia a unidade de ensino, isso aí era meu coração. Então, montei, chamei e treinei os professores locais. Eu ia entregar um curso de formação básica de polícia, zero, para policiais, inclusive analfabetos, em dois meses. Eu tinha verba para entregar para 50 pessoas. Ao longo do processo, essa verba mudou, prioridades das notas preferidas não mudaram, e eu acabei entregando um curso de... Mentira, era um curso de quatro meses para 50 policiais. Eu acabei entregando um curso de dois meses para 25 policiais. O meu último dia de contrato da ONU, que foi quando eu entrei no avião para vir para cá, foi o dia da formatura. Eu nem fui na formatura, porque era lá na fronteira, que eu só andava para eu andar nos dois. Mas foi isso. E a tentativa foi construir isso daí. Acho que eu transformei alguém... Não sei se eu posso dizer isso, mas eu tenho dois ou três no meu Facebook que até hoje mandam para mim foto de eventos que eles fazem com palestra de sensibilização comunitária em direitos humanos, que foi o que eu ensinei. Então, alguma coisa, quando a gente tenta realmente um engajamento local, fica. Alguma coisa fica. Acho que esse é a ONU, tem que passar a olhar, e acho que essa participação que a gente já colocou, ela é fundamental, né? A participação de todos na construção da sociedade. Isso daí, acho que é o que a gente faz. O que a gente está fazendo aqui hoje? Então, isso como solução possível, única, né? Obrigada, senhora Edna. Rapidinho, por favor. Meu nome é Edna, eu tenho um grupo de conhecimento de maio do ano passado que as pessoas foram vítimas da ação da polícia, depois que eles perderam um ponto de tomar. E aí, mesmo que o mote que vocês tratam, que a sociedade se enganou, precisa se responsabilizar, a gente tentou se responsabilizar, a sua administração pública, o que o Chão Pobre está fazendo o protocolo, insistindo para que a polícia apresentasse qual é esse procedimento internacional. Isso, tem de novo, com a sucessão de quietos, nos colocam o comando da polícia, também do secretário, mostra um pouco essa desarticulação, essa falta de agência, para ver quem dá a ONU, para que aquilo aconteça. E aí, com as perguntas, o professor da Fernanda, que tem guia na ONU, sobre a armadura de estiletal, e me parece que a própria força policial brasileira, por isso, vários estados não conhecem, que é só cuidar da tradução, colocar o Ministério Público para o Ministério Público disponibilizar, porque fala um pouco de quais são os passos para poder fazer o uso de uma coragem. E a segunda pergunta que eu tive, é se existe algum lugar no Brasil em que essa experiência de um tal protocolo com a participação das sociedades civiles esteja mais avançada, que não seja Minas Gerais, porque a gente viu que no Deus serve, não se chegou a um consenso, mas onde, não que já exista esse protocolo, mas que ele está em andamento, e que seja uma boa parte. As sociedades de fato, têm diversas doutrinas, mas tem um particular de que a doutrina das outras gredas é formatada para o contexto de peace building, peace keeping, peace enforcement. E é um pouco diferente, porque você está falando de quase conflito, de uma situação que não é aplicável em democracia. Ainda assim, é um compêndio de procedimentos, manual técnico, inclusive tem vários treinamentos disso, que são entregues para os policiais que vão trabalhar na ONU com esse mandato, de usar a força. Por exemplo, você vê no Sudão do Sul, a polícia faz no compound, que é onde as nossas unidas ficam, que tem as pessoas que moram lá, que são os deslocados internamente dentro do país, nesse campo, que não é refugiado, porque eles estão dentro do país, mas nesse campo, quem faz a segurança pública ali é a polícia. E essa segurança pública é dita por essas doutrinas. e elas estão disponíveis aí no Ocidente, em termos doutrinários, Estados Unidos, Inglaterra, eles deixam tudo disponível, né? Essa transparência, ela é muito latente. Está disponível para qualquer um baixar. Não é completamente aplicável. Eu acho que essa questão cultural que eu coloquei precisa ser trabalhada. Não posso traduzir e falar que a polícia do Brasil atua e assina daqui para a frente que vocês serão democráticos. o contexto social não é o mesmo. Então, não dá. A gente vai repetir uma fórmula que talvez aqui de tragédia não funcionava. Mas é um começo. A gente tem que pegar isso, estudar e ver se funciona. Ele falou em 2014, aplicamos aqui, eu fui tradutora também de um dos cursos em 2014 na Copa, que o pessoal da França veio dar treinamento para o policiamento de shopping. E aí, eu me lembro, ele não estava para parar. Ele ficou chocado. A gente falou de refém e tal. Ele falou, não, mas vocês não têm um link com a Secretaria de Habitação? Eu falei, não é? Como assim? Tem a ver. Veja, numa situação de refém e conflito, eles baixam no tablet, no local da ocorrência, a planta do apartamento onde está acontecendo a tomada de refém para planejar a entrada tática, se necessário para a equipe tática. Não tem uma parede que não está de acordo com o que a prefeitura tem catalogado. Aplicado no Brasil? Ele falou isso para a gente, aí eu fiquei até com vergonha de traduzir, porque ele ficou tão chocado, o pessoal do shopping não percebeu que ele estava chocado. Aí, eu traduzindo assim, quando causar o conflito cultural, eu tive que explicar para ele que é impossível. Então, eu acho que é esse ponto, né? Precisamos desses manuais, que a ONU tem muitos, e fora da ONU, por causa de uma turista, tem um monte, e Austrália, e inúmeros países tem um monte, que vão se aplicar para o contexto democrático, além da ONU, que é uma coisa mais de... de skipping, às vezes até RTU, que é a tropa, por exemplo, que serviu aí no Haiti, né? E adaptar para nós. Então, isso é fundamental. Antes de você começar a responder, eu pediria que todos sejam muito breves, porque eu ainda tenho três inscrições e a gente já está estourando, falta um minuto para a gente estourar o tempo. Então... Mais cinco minutos. Mais cinco minutos. Então, muito bom. Por favor, todas as perguntas e as respostas. A gente já fez, a gente nunca pegou a página. Ela vai passar a pergunta. Essa pergunta é muito interessante. Ela abre, ela abre uma discussão sobre política que eu vou ficar na prática. Isso funciona muito. na prática ou como o Estado funciona na prática. O que é um recípro aqui no Minas Gerais, que eu conheço melhor, para mostrar que essa é a realidade de todos os casos que eu tenho estudado. A integração do posto em Minas Gerais. Ela nasce a partir de uma discussão assim, que os processos se compreendam, que é bom, que é bom, que é bom, Isso consegue chegar na assembleia de ativa e na lei que está no alto. Foi fantástico, porque a lei conseguia limitar a atuação do Estado. Depois de grupos de pressão de grandes construtoras, consegue fazer um modo na assembleia de ativa e falar que essa lei era inconstitucional, porque era o legislativo interferido no executivo. Se isso não é uma lei, isso é o papel da lei. Mas só declarar que é constitucional, não existe mais uma norma como a lei de banho de Estado. Isso também mostra que essa construção dominária, essa construção que é uma lei de seguintes. Então, em determinado Estado, às vezes, no momento, está muito bom e depois a satisfação regreja um pouco. Isso acontece em todos os Estados. Então, o que eu sugeriria, se for pensar em algo nacional, em elementos de alguns Estados que são positivos e outros negativos. Então, teria esse modelo, se eu proteste, é fantástico, tem elementos de cada um que precisaria colocar esse modelo americano para tentar ser preso e não ter o Caroleão viva a sua opção de emprego. Não por isso. Não por isso. Carolina? Sou Carolina, do Instituto do Sul da Paz. Muito brevemente, Estina. Estava aqui me segurando, acho que vale a pena dizer, a gente fez um trabalho grande com a plena de São Paulo depois de 2013, entre 2014 e 2015 e 2016 para discutir o policiamento de proteção. Então, acho que a gente teve alguns ganhos nessa história do que o policial mediador, acho que eu não escuto dessa troca toda promovida e a gente teve por polícias de outros países e acho que um dos desafios foi justamente a construção de um protocolo coletivo, e deram trazer movimentos, facilite todos os movimentos e aí eu acho que tem uma questão que é esse diálogo da polícia e sociedade civil. Acho que esse é um gargalo que a gente ainda tem com muita força, estava vendo a Marisa aqui que é da rede de pecado do genocídio, que é como fazer esses diálogos e construir. Então, acho que esse é o ponto. três, então, a gente começou, acho que não terminou, mas tem um material no caso de você queira, acho que isso pode ser legal. Outra coisa muito rápida, nesse trabalho, a gente fez um trabalho forte no N1, que é a região central aqui de São Paulo, e a chave antes dos protestos, que eram protestos possíveis de saber que iam acontecer, diferente de outros casos que são presas, eram as organizações preparatórias como você trouxe. Como? Quem ia participar, e aí nem sempre é fácil trazer, porque depende do movimento, é muito difícil trazer para sentar com a polícia antes, mas tinha a MP, tinha a defensoria pública, então trazer esses outros atores, porque a responsabilidade não é, não pode ser só da polícia numa atuação de um contexto. As reuniões preparatórias, elas não são protocolos, elas são atividade de construção de relação polícia-sociedade. Então, me parece chave quando é possível. E, por fim, acho que ainda é o desafio no Brasil, a gente falou que isso aqui é transparência nos protocolos. Acho que a gente tem que avançar muito. A gente fala da importância, mas a gente precisa que as instituições policiais, de fato, consigam se apropriar e torná-los, de fato, mais públicos e transparentes. Então, é isso. Foi rápido. Perfeito. Deixa eu só pegar a tua fala para contar uma anedota, mas é uma anedota material, dessa dificuldade de trazer algumas lideranças a conversar. Quando eu estava comandando o M1, eu recebi um documento dos organizadores da Marcha da Maconha dizendo o que o interesse de fazer, a quantidade de pessoas esperadas e coisa do tipo. E o último item do ofício era e desde já nós aproveitamos a oportunidade para desconvidar os senhores policiais militares para o nosso cerveja. Pronto. Vou fazer o quê? Uma situação dessa. E era um pouco isso. A gente, claro, tomamos as providências, mas foi por aí. Porque tem lideranças que a gente não consegue trazer realmente para conversar isso, sem dúvida, não guardar nada. Esse caso do Sônia da Paz é muito interessante. Quando eu vi o Sônia da Paz dizendo isso, o caso é assim, poxa, que muita geragem tem que tirar para o Sônia da Paz para fazer isso? Não é muito bacana, o pessoal sabe essa duração para o meu trabalho deles. Isso mostra como que isso é construído. Esse caso do Sônia da Paz chegue aqui em São Paulo hoje, como é que ela nasce? Lá nos Estados Unidos, a Corte Funcional tem muitas decisões sobre a atuação da polícia em protesto. Então isso permite a polícia mais necessidade de como ela agir ou não. Isso é construído na parte dos presidentes oficiais dos Estados Unidos. Depois, uma comissão na África do Sul pega esse modelo lá nos Estados Unidos, que é a base dos presidentes oficiais, e cria uma norma sobre a ação na África do Sul. Isso agora é a África. Não funcionou tão bem. Mesmo tendo uma lei escrita, eu fui lá estudar esse modelo lá e a gente vê lá que não funciona tão bem. Você olha a roupa perfeita que na prática não funciona. Depois, chega em Orlando do Norte, vivendo problemas de manifestação, vai para a África do Sul, vê a construção na África da África que fala assim, que é genial. Vamos levar para a África do Norte. Aqui é uma empresa que o pessoal do Sônia da Paz conhece muito bem. Esse modelo de lá depois, o Sônia da Paz chuta o bem de São Paulo, vão para lá, aprende, e traz aqui para São Paulo. Então as pessoas estão aí assim, aprendendo, não funciona sempre dentro do lugar, avanços e retrocessos a Sônia da Paz. É muito bacana quando a gente fazer entender a história dessa produção do Norte. André. Boa tarde. Meu nome é André, do quarto semestre da edição da FGV. Tenho uma pergunta pequenininha. Eu sou de Paulo, depois que comentou sobre o Norte do Norte. Sim. No interior de São Paulo, acho que nessa curva, no cidades do interior, houve esses ataques à banda. Sim. e o que eu percebi foi como a polícia não tinha um batalhão no GAT, ou, não sei o nome certo de cada, mas qual é o processo que o município adotar, o VAEP, ou o GAT, ou a rota de T naquele município. Acho que em Bauru, hoje, não se engano, você tem o VAEP. É o que é, o dinheiro que o município tem, o que é a humanidade, não é, a abençoar. Foi lógico. Como isso envolve, como a gente já estourou, inclusive, o prazo que a retina deu para a gente, essa, eu pediria para o Uvo explicar como funciona a nossa estruturação em apartado, pode ser? Pode ser? porque aí a gente, por favor, é, porque realmente a gente precisa, a gente precisa fechar. O vigílio tem... Mas o que é relevante, mas o que eu estou aí também, é, as minhas outras pessoas. Então, dois minutos. O vazio tem relevante. Dois minutos. Você responde dois minutos? Vamos lá. A unidade especializada de resposta especial, ela é dividida por matriz organizacional de acordo com o tamanho do conflito. Então, a Polícia Militar, ela tem três tipos de tropas especiais. Uma é a tropa de choque, chamada popularmente de tropa de choque, e aí tem uma unidade de operação especial que é o GAT. E a Roda também, que atua nesse caso de Novo Cangasso. E mais o BOE, o Comando de Operações Especiais. Isso em nível estadual. Em nível regional, são os Batalhões de Ações Especiais. Esses Batalhões de Ações Especiais, eles ficam subordinados a cada comando de policiamento interior. Então, a Polícia Militar é dividida em regiões, e cada uma das regiões tem um batalhão de ações especiais para fazer essa pronta resposta. Além disso, cada batalhão, ou seja, uma porção ainda menor desse comando regional, tem uma força tágica, que é a que dá o primeiro apoio especializado para esse tipo de oportunidade. Só para complementar, nesse caso de Novo Cangasso, quem tem a informação e quem está mais organizado antes é quem vence a batalha. por mais troca que se tenha, a gente não consegue julgar uma organização criminosa se não tem uma informação prévia. Então, o caso de... acho que na Grande São Paulo teve um caso de tentativa de informação prévia, a Rota, o Coelho e o Guarde foram lá junto com o Dórgão, o policial e o policial conseguiu, numa troca de tiros, lá não tem nenhum policial ferido. Em todos os outros casos, os policiais se feriam, ou eram mortos ou tinham civis mortos em ocorrência. Então, quem vence a batalha é quem tem a informação prévia, quem se organiza antes. Dois minutos. Desculpa, Angelo. Desculpa, eu só queria fazer um anúncio, uma pergunta, mas eu acho que complementando um pouco o que a gente vai falar do que a gente vai fazer, eu sou Cristina Caneta, 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 nós vamos iniciar agora na sala 1208, uma mesa, onde a gente vai falar sobre protocolos e justamente o início do trabalho também com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Educação e o trabalho policial. A mesa chama Impacto da Violência Amada, e o papel das forças de segurança pública. E a gente vai nesse vídeo, então eu quero convidar todos para essa mesa agora no... 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 na sala 12 da costa. Perfeito, obrigado. Senhoras e senhores, eu gostaria de agradecer, parabenizar os nossos expositores, eu acho que foi muito proveitoso o nosso encanto, e eu queria passar a palavra para a professora Ana Paula que ela tem um convite aos nossos palestrantes aqui. Não, na verdade, eu vou ser aposentada da uma educação de obras, e hoje sou a educação de chefe da revista para a professora Ana Paula. Parabenizar você, muito boa, e convidar-vos a apresentar sujeito de artigos, e a gente tem modas técnicas, artigos, a revista, tudo um papel, que eu acho que é um papel fundamental, exatamente, desse diálogo, a pesquisa, pesquisa e academia, pesquisa e profissionais de segurança pública, e eu acho que vale a pena ter uma subversão porque foi bem bacana e acho que interessa a todos, e o bem-vista para ser isso. Muito obrigado. Obrigado.